Vamos começar o pensamento daqui pra frente, pra trás esquece Não sei, tá o problema, tá o silêncio Tá fechado aí, vamos lá Tá ao vivo, tá ao vivo Vou tentar, só que tem coisa que não dá, os caras aqui não tem como E pra dar o zoom aqui é muito complicado Fica desfocado, entendeu? Aí tá bom, deixa a distância Aí os caras estão lá, mas se vier aqui só vai aparecer a cabeça do carro Não tem nada mais Coração Acabar com aquele negócio, daquele loop As vezes dá certo, as vezes não dá Você botou direitinho ali Já vem que nós vamos trabalhar quieto hoje Daqui a pouco ele chega Por enquanto Daqui a pouco ele chega É É Deixa não É 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 Tem É EPA É É É É É com vocês. Estamos hoje apenas no Facebook e queremos, claro, queremos você conosco. Hoje apenas um jogo dessa rodada entre duas equipes do mesmo município. Mas nós viemos aqui acompanhar, claro, mais uma rodada do Campeonato de Masters do Distrito Pial, que é coordenado pelo nosso querido Neném Romário. As imagens por conta de Cristiano Santos. Aclaro com você aqui, Tom e Filho, que a gente vai desejando a você um excelente domingo. Logo pela manhã, você que está nos acompanhando, onde você estiver, compartilhe com seus amigos, mande os seus comentários, faça a sua crítica, seus elogios, enfim. Fique à vontade, participe conosco. Porque, afinal de contas, o nosso canal está aí à sua disposição. O galego já chegou enjoado hoje, vou deixar falar de longe, mas disse que vai deixar a gente sossegado hoje. Eu não confio nisso, mas... A gente aqui já... Pois vem. Adilson. Adilson. Bom dia, Adilson. Bom dia pra você que está conosco, que está em São Paulo acompanhando. Vocês podem ter as imagens logo aqui do campo e logo ao fundo, o Distrito do Pial. Pessoal, matar a saudade, quem está em Mato Grosso, quem está em São Paulo, quem está em Minas Gerais, Santa Catarina, em todo o Brasil e em todo o mundo, acompanhando a nossa transmissão. Eu sou Tony Filho, estou com você, vou estar com todos vocês aqui na transmissão de mais uma rodada do Campeonato de Barsas aqui do Distrito do Pial. Com o apoio do deputado Inácio Loyola, é mais Alagoas, com apoio também do vereador Xoxo, das vereadoras Margarida de Renato, Evânia, Vizia Serra, Laura de Zé Vicente. E claro, o seu apoio, a sua companhia e também da G9 Esporte, do vereador Gilberto Souza e da Osana Ferreira. Portanto, estamos juntos mais uma vez. Sempre uma satisfação estarmos juntos aqui através das nossas transmissões. Já já o Gene Hilton chega aqui com as escalações de Guarani Vaqueiros. O Guarani é esse time aí de camisa verde e branco, calções em verde e branco, meões verdes. Esse é o Guarani que está à sua esquerda, à sua direita, com a camisa vermelha e branca, o time do Vaqueiros. Isso mesmo, o time do Vaqueiros. O pessoal vem empolgado aqui. Essas duas equipes, é bom lembrar, que são equipes da cidade de São José da Tapera, Segundo a nossa pressão, às vezes só para registrar você que nos acompanha, aqui através da nossa transmissão. Nós estamos na hora? É, nós estamos no Distrito Piau, você vai... Faça o seguinte, convida o pessoal para curtir a nossa página, participar conosco das transmissões aqui do jogo. E é sempre bom ter você na nossa companhia. Canal Opa Esporte com você, logo domingo pela manhã. Hoje a temperatura está agradável, temperatura em torno dos 26 graus, 27 graus, aqui no Alto Sertão de Alagoas. Existem muitas nuvens aí, como não está chovendo, a gente vai fazer a transmissão. Vai ficar difícil porque aqui nós não temos cabine. Então, a gente tem que ficar aqui, do lado da torcida, fazendo essa transmissão para você que nos acompanha. Portanto, é sempre bom ter você conosco. Aproveitar aí, dizer a você que nós estreamos, na última sexta-feira, o nosso programa Opa Esporte, com as notícias do esporte aqui em Piranhas, em todos os lugares. A previsão para hoje, a mínima de 22, máximo pode chegar a 32 graus. Pancadas, pancadas, espaços de chuva. Segundo o clima-tempo, há probabilidade de 50% de chuva aqui no Distrito do Piauí. Pelo menos pela manhã e durante a madrugada, a gente não viu indícios de chuvas aqui na nossa região do Alto Sertão. Mas, apenas para registrar, senhoras e senhores, na última segunda-feira, foi segunda-feira, não foi? Nós tivemos uma temperatura altíssima aqui no Sertão. Quarta-feira. Quarta-feira. Temperatura altíssima de 40 graus. Chegamos a 40 graus. Realmente, uma temperatura... Alguns horários chegam a 42. Alguns horários do dia tem 42. Pois é, a sombra, 40 graus é a sombra, mas chegou aí em torno dos 42 graus. Alguns horários do dia. É, em temperatura aí de deserto. A umidade relativa do ar baixíssima. E, quando foi na quinta-feira, a chuva chegou de uma forma torrencial forte, lavando todo esse sertão, né? E, também, bom até para a plantação. Não sei se ainda há período de plantação, mas é de colheta, tempo de colheta, né? Para quem colheu aqui no Alto Sertão, que é a nossa região. Nós temos o queiminho, o feijão. Eu faço o sertão de uma forma geral, o sertão... Sertão Alagoano e Sérgipano, que estão bem mais próximos. Baiano também, Pernambucano. Aqui, Piau, é conhecido como a capital do feijão. Pois é, aqui é conhecido como... O distrito Piau é conhecido como a capital do feijão. Por isso que tem a Rota do Feijão. Rota do Feijão. Estrada do Feijão, Rota do Feijão. Inclusive, a... Próxima antiga matadora aqui. É, agora... Aquela estrada que vai para a Lagoa Nova. É, pode chegar até o... Inhapi. Ah, melhor, Inhapi. Então, a gente passa todos esses dados para você. Dá uma olhadinha aí como é que está. Eu queria que você que está nos ouvindo aí... O áudio está chegando legal, está tudo certo. E nós estamos hoje praticamente sem retor. E queremos que você nos ajude aí como é que está chegando. Ah, Nilson, pessoal aí. Como é que está chegando? O nosso áudio está chegando limpo aí. Está tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos ver aí. Nos ajude aí você que está acompanhando essa transmissão. Regilane. Regilane. Estou estudando em São José da Tapé. Ok. O Regilane está em São José da Tapé. E... Regilane, eu queria... Regilane, eu queria... Está aí dentro da... Ali da bolsa, Cristiano. Regilane, você que está acompanhando a gente. O nosso... O nosso sinal aí de áudio. Está chegando tudo certo? Aí. Adilson Almeida. Bom dia. Saudades de casa. Assistindo em São Paulo. Estou assistindo de São José da Tapé. Mas minha família é daí do Piau. Regilane. Regilane, nos informa aí como é que está chegando o nosso áudio. Está chegando tudo certo? Está tudo certinho aí? Se o áudio estiver certo, nos dá um sinal aí, por favor. Você, o Adilson, quem estiver aí nos acompanhando. E mais uma transmissão aqui direto do Estádio Municipal José Ailton Santana. Está perfeito. Muito obrigado aí. O Adilson Almeida e Regilane. Regilane, melhor dizer. Regilane. Regilane. Portanto, Vaqueiros e Guarani estão aí em campo já. Daqui a pouco o jogo será iniciado. É bom lembrar que só teremos apenas uma partida. E você que nos acompanha aí, muito obrigado. Muito obrigado pela sua companhia. É mais uma transmissão do campeonato de Masters daqui do Piau. Eu já fui treinar ali. Treinei dois pênaltis. E Neném Romário está fugindo do jogo. Ele não compareceu até agora. Deve estar se preparando aí, porque ele tem carta na mangas para ganhar de mim hoje na cobrança de pênalti. Pois é. Uma barulheira danada. Uma barulheira danada aí. Vamos ver aí. O pessoal falou que estava perfeito aí o microfone. Agora ficou. Ficou? Beleza. Tranquilo. Agora sim. Agora está legal. Pois bem. Então, você que nos acompanha aqui direto do Estádio José Ailton Santana. Já já tem Guarani e Vaqueiros. A torcida pequena, mas chegou inflamada, né? Pessoal, geralmente o pessoal que acorda mais cedo. Pessoal que aproveita aí o domingo para acompanhar toda essa rodada do campeonato. Já chegou um ali. Pois bem, Vaqueiros e Guarani daqui a pouco, aqui direto do Estádio Municipal José Ailton Santana. Quero aproveitar, mandar um abraço para o Edmilson da Piau FM 107,9. Mandar um abraço para o nosso radialista, o Edivan. O Edivan lá de São José da Tapera também está com a gente. Inclusive, eu convidei o Edivan para participar. A gente vai bater um papo hoje aqui com o secretário de esportes, lá da cidade de São José da Tapera, para você, a gente saber como é que está lá o campeonato, como está desenrolando o campeonato, fórmula do campeonato, como é que foi feito, qual o apoio que a prefeitura dá em mais um campeonato lá de São José da Tapera. Um campeonato realmente muito bem falado em toda a região do Alto Sertão. E já já o Eugênio Ailton Silva também vai estar conosco aqui, participando dessa transmissão. Para você que está conosco, um forte abraço. Estádio Municipal José Ailton Santana. Já já as escalações das duas equipes, para que você possa nos acompanhar aonde você estiver. É sempre bom ter futebol pela manhã, aqui através do canal Opa, com o apoio da G9 Esportes, com o apoio também do vereador Gilberto Souza, com o apoio do deputado estadual Inácio Loyola e Mais Alagoas, dos vereadores Xoxo, Margarida de Renato, Osana Ferreira, Evandia de Gessé, Laura de Zé Vicente. Abraço, obrigado pelo apoio aqui ao nosso futebol, ao nosso esporte, à nossa transmissão. O pessoal que está sempre com a gente aí. Sempre bom. Então, daqui a pouco, tem... Hein? Pois é, aproveitar aí você que está nos acompanhando, compartilha aí com seus amigos. Hein? É, beleza. Nos acompanha aí, você... Alô, deixa eu ver aqui quem chegou por aqui. Janiel Lima. Bom dia, assistindo aqui e torcendo para os vaqueiros. José Roberto. José Roberto também acompanhando a gente. Vai acompanhando aí, pessoal. Vai... Faça o seguinte, compartilha aí com seus amigos. Olha, vai compartilhando aí, porque já já tem bola rolando aqui pelo campeonato de Masters do Distrito Piauí. E, pelo que eu estou vendo, o Neném Romário ficou com medo do meu desafio hoje para a gente cobrar pênaltis. O Neném Romário não apareceu. Disse ele que estava preparado. Deve estar com carta na manga. Ele está aí? Não, é que ele está se escondendo da gente. O Neném Romário está se escondendo porque eu lancei um desafio para ele. De três cobranças de pênaltis, quem cobra melhor. O desafio hoje, depois do jogo. É melhor até no intervalo, viu? É melhor no intervalo. Não, no intervalo. No intervalo é só um jogo no intervalo. Porque aí fica mais emocionante. E o Neném Hilton vai estar aqui comentando. Vai lá, você coloca lá a visão. E aproveita um dos goleiros aí. E a gente vai para as cobranças de pênaltis. Neném Romário fugiu. E até agora não apareceu, pelo menos na nossa visão aqui no estádio José Ailton Santana. Já disseram que ele está ali escondidinho. Vamos aguardar aí para ver. Ele já apareceu ali. Já deu as caras ali. Parece que hoje ele não está muito pelo jeito ali. Ele parece que está disposto. Ele não está muito disposto a querer disputar comigo a cobrança de pênaltis. Não, mas eu vou... É. Ele vai ter que arranjar uma chuteira hoje para... Para que a gente... Eu vou de tênis mesmo. Né? Vou de tênis mesmo aqui para cobrar. Cobrança de pênalti aqui. Nesse... No intervalo... Eu vou chamar ele. No intervalo do jogo. Se ele não vier... Vou dar W.O. nele, né? A gente vai dar W.O. nele. W.O. Pessoal de cobrança de pênalti. Vem quem está aí na tela. Pessoal de Itapera. De São José da Itapera. Vai compartilhando aí com o pessoal. Vai nos assistindo. Mandando aí os seus recados. Você pode comentar também. Mandar aí o seu comentário. O que é que você está achando da partida. Qual o time que você torce. Se o time está bem. Se o time não está. Então você vai nos acompanhando. Nos ajudando aí nessa transmissão. Até porque a transmissão sem o teleinternautas fica difícil, viu? Fica difícil. A gente quer a sua companhia. Portanto, trio de árbitro já em campo. Vamos acompanhar aí. Já já o Geneilton vai trazer as escalações. É porque geralmente quando o pessoal chega no campo. Ainda vai ver quem vai entrar de primeira e quem vai ficar no banco. Por isso que futebol amador é assim. Agora as duas equipes estão emparelhadas. As duas equipes já se conhecem. Se conhecem muito bem. E quem conhece bem também essas duas equipes. É o nosso queridíssimo Geneilton Silva. O nosso popular porca aqui de Piranhas. O nosso comentarista, inclusive. Acompanhe as segundas e quintas. Segundas e quintas. O programa Opa Esporte. Dezoito horas no canal Opa Esporte. No Facebook e no Youtube. Certo? O galego calou. Já chegou outro agora? Foi. Tem jeito não. Galego. Galego se calou. Já chegou outro agora? Tomou outro agora? Tem jeito não. Galego. 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 Como é seu nome, Galego? A apelida é Galego mesmo. Galego? É. Você calou agora? Já chegou outro ali? Eu me calei, mas eu vou começar a falar. Ele vai e para, né? Quando eu parar, ele começa. E assim vai. Mas eu vou falar pouco e bem longe. Para não atrapalhar a vida de vocês. Porque vocês estão no trabalho de vocês. Aí eu fico falando o alto aqui e até me esqueço. Aí acontece que está saindo a minha voz aí. Não é do sistema de vocês. Não é de vocês. Aí fica à vontade. Desculpa aí alguma coisa que eu fizer de errado. Porque o meu negócio é só de falar mesmo. Porque eu gosto de estar falando no jogo. Você é torcedor. Tem que falar. Eu nem fico assentado e nem sei ficar calado. Só sei ficar andando. Então bota para arrebentar aí, Galego. Mas fica à vontade. Fica à vontade aí. Beleza. Pronto. Bem, minha gente. Vai começar a partida aqui. É campeonato de Masters aqui do Distrito do Piau. Você acompanhando a nossa transmissão pelo canal Opa Esporte. Bota aí para... Vai dar um minuto. Um minuto aí, Cristiano. Zera isso aí. Você também vai acompanhar. A gente está transmitindo os jogos aqui com o celular. Porque aqui a gente ainda não... Está faltando equipamento para a gente. Não tem energia. Não tem energia aqui ao redor do campo. E quem puder também, quem quiser doar um notebook para a gente, a gente vai... Aceita. A gente aceita aí. A gente está precisando do nosso notebook. Deu pane. Então para você que está nos acompanhando aí, que tenha um notebook ou que possa nos emprestar para a gente fazer as transmissões, a gente fica agradecido. Se você não puder doar, você pode também nos emprestar para que a gente possa fazer a transmissão. Porque vai no Pix, depois a gente coloca aí. Começa a partida aqui no estádio José Ailton Santana. Guarani e a equipe do Vaqueiros. Começou agora, hein? E você conosco. Olha a bola trabalhada aqui com o Vaqueiros. Quem trabalha aqui é o jogador de número 4 da equipe do Vaqueiros Ivan. Bola ali na frente, lançada por bolacha. Chegou a zaga, chegou cortando. O juiz deu toque de mão ali do galeguinho da equipe. Nenê Romário. Satisfação, vem aqui por favor. No início do jogo aqui. Mais uma vez estamos de volta. Apenas um jogo na rodada hoje. Bom dia, Nenê. Bom dia a todos. E foi um minuto de silêncio ao ex-prefeito de Ipiranha. Foi o prefeito que ajudou mais o esporte na história de Ipiranha. Que Deus mantê a alma dele no bom lugar. Que merece. Quem? Celso Rodrigues. Foi um minuto de silêncio em homenagem a ele. Aqui no campeonato. Certo. Nenê, agora falando sério ainda. A gente também fica triste com esse posicionamento que você colocou. Mas no jogo hoje, duas equipes de Itapera. São duas equipes de São José da Itapera. Que são Vaqueiros e Guarani. As duas equipes muito fortes aqui no campeonato. Vem jogando muito. E no intervalo, o nosso desafio. Vai ou não vai? Estou me preparando, viu? Para eu não fazer feio. Está certo. Nenê Romário, olha o time do Vaqueiros. Bola chutada. A bola foi pela linha de fundo alto ali. Jogador de número 11 da equipe do Vaqueiros. Jogador de número 11. Faltou ele aqui na nossa lista. Mas vamos em frente. É. Veja aí o jogador de número 11. Olha a bola rolando lá pelo outro lado. Chegando ali com força. Chegava ali o jogador Val. Ele tentou a jogada. A bola foi pela linha de lado. O lateral vai ser batido lá pelo outro lado. Pois é. Olha o time do Guarani. A bola trabalhada aqui na direita. Para subir daqui. Opa. A bola foi esticada demais. O jogador Pirrela. Pirreia. Né? Pirreia. Olha o time do Guarani. A bola trabalhada ali com o... O Janilon. Olha o Vaqueiros trabalhando aqui pela esquerda. Bola trabalhada ali. Atrasou ali para a chegada do jogador Ivan. Trabalhando o Ivan. Já adiantou ali na frente. Chegou a zaga. Chegou o Guarani Marcelo. Bola foi lançada pelo alto. Não bate e rebate ali. O Vaqueiros botou a bola no chão. Vem trabalhando a bola. Quem faz o giro ali é o Galeguinho. Que de Galeguinho não tem nada. Bola lançada em profundidade. Numa boa para o goleirão da equipe do Guarani. O Felipe. Esse é o canal Opa Esporte. O canal do Sertão que você acompanha. A transmissão aqui direto do estádio José Ailton Santana. No distrito do Piau. Você acompanhando. Fala o seguinte. Você que está nos acompanhando. Compartilha aí com seus amigos. Chama todo mundo para vir assistir o jogo. Curta a nossa página. Seja também um membro da nossa página aqui. Para você que acompanha o esporte aqui. Eu estou com o nosso comentarista. O Jereilton. Bom dia. Jogo de times que já se conhecem. Bom dia Tony Filho. Bom dia Cristiano. E bom dia a todos que nos assistem. Duas grandes equipes aí da cidade São José Atapeira. Duas equipes de veterano que marcaram época aí no futebol amador. E também alguns profissionais aí no meio. Vai ser um grande jogo. Promete muito essa partida. Só Tony. A gente vai aproveitar aqui para pedir o pessoal que são donos da equipe. que quando a gente for pegar o nome do pessoal já tem uma lista de quem vai ser titular e quem não vai para facilitar o nosso trabalho. Olha o time do Guarani tentava ali a jogada. Quem foi para a bola foi o Peloco. Tentou a jogada ali e não deu. E o juiz já marcou falta aí. Falta contra a equipe do Guarani. Quem vai para a bola ali é o jogador Ivan. Ele vai choverar. Ele atrasou para o goleiro o Gilvânio da equipe do Vaqueiros. Bola trabalhada aqui do outro lado que chega o Ivan. Olha o Ivan. É o campeonato de Masters aqui do Distrito Piauí. Você acompanhando pelo canal Opa Esporte. Olha lá. Lançada pelo alto. Quem torna. Esquerdinha. Melhor. Esquerdinha está lá do outro lado. Esquerdinha é o 10. Está lá do outro lado. Quem foi para a bola ali foi o Cicinho. A bola trabalhando aí. Bola é lançada. Chegou na boa o time dos Vaqueiros ali. Bola chutada com o jogador, pelo jogador Uval. A bola foi pela linha de lado lateral em favor da equipe vermelha e branca. Lembrando a você que chegou agora, que está acompanhando a nossa transmissão. Ao seu lado direito de vermelho e branco, Vaqueiros de Itapera. E ao seu lado esquerdo, em verde e branco, o Guarani também, de São José da Itapera. Olha a bola trabalhada ali. Chega o time de Vaqueiros. A bola chegando aqui do outro lado com Aloysio. Canhoto ele. Habilidoso. Tentou livrar. Já perdeu a bola. Bola lançada em profundidade. O Guarani vem chegando. Olha a bola. Com o Peloco. Quem sabe agora a bola batida. O goleirão Felipe. O goleirão Gilvânio da equipe do Vaqueiros segurou. Quem tentava ali chegar e pegar o goleiro de surpresa era o Wellington. O Ladilson da equipe do Guarani. Ladilson, número 11. Olha a bola trabalhada aqui com o Ivan. Adiantou ali para a chegada do jogador de número 10, que é o Aloysio. Tentou a frente. Na boa. Não foi para a bola ali. O Galeguinho. A bola ficou de graça ali para a equipe do Guarani. Quem chegava na boa ali era o jogador Cicinho. Ou melhor, Ailton. Ele já adianta ali. Ailton trabalhando a bola. O time do Guarani ali no meio. Quem tentava ali do outro lado era o Cicinho. Olha o Vaqueiros. Bola trabalhada lá na direita. Quem chegava era o Gilvân. Olha o Aloysio. A bola foi lançada na área. O goleiro foi nela. E quase deu rebote ali. Quem chegou foi esquerdinha. Salvando a pátria ali do Guarani. Quando tentava ali a equipe do Vaqueiros. Já chegou a primeira ali no gol. A bola trabalhada ali no meio de campo. Vaqueiros trabalha ali com bolacha. Aloysio. Vem para o meio. Vem para o jogo. Bolacha. Ele trabalha aqui no meio de campo. Adiantou ali para o ataque. Chegou ali. Protegeu o Marcelo. Saiu o goleirão da equipe do Guarani. O Felipe já pegou e vai mandar para o jogo. Bola pelo alto. Olha o time do Guarani chegando agora. Com o Ladilson. Ele é um atacante muito feroz. Ele é bom, viu? Bola trabalhada com o Pirreia. A bola lançada ali. Protegeu bem o Guarani ali. Jogada normal. Olha o Ladilson. Chegou. Pediu a falta. O juiz não deu. Olha o Guarani chegando. Jogo duro aqui no primeiro tempo. Olha a Pirreia. Trabalha ali no meio de campo com o time do Guarani. Com o Peloco. Trabalha com o Pirreia. Ailton vem para o jogo na direita. Lançado em profundidade ali. O time do Guarani chega com o Wellington. Ele vai para cima do seu marcador. Ainda o Wellington. Trabalha com o Ailton. Vai bater. Bateu a bola. Chegou na zaga mascada. Chega com tudo ali do time do Vaqueiros. O jogador de número 6. O Val mandou para o alto. Bola no chão. Pirreia. Botou no chão. Trabalha bem. Vem o time do Guarani agora com o Peloco. Em profundidade. Quem sabe agora. Defesa sensacional do goleiro Gilvânio. Quando tentava ali de cabeça. Pelo time do Guarani o Dão. Bola lançada pelo alto. O Dão meteu a cabeça quase. Abre o placar aqui. Olha a bola trabalhada ali. Quem vem para o jogo é o Denilton. Olha o Vaqueiros chegando com o Galeguinho. Vai o Aloysio. Linha de fundo. Cruzou fraco. Chegou o Marcelo. Falhou. Olha a bola batida. O goleiro Felipe foi lá e segurou. A bola fraquinha ali. Depois de uma tentativa de chute ali do jogador. O Gilvân da equipe do Vaqueiros. Já a Geneilton fala do jogo. Vai compartilhando aí conosco. Olha o Vaqueiros trabalhando ali. Jogo duro. Foi falta, né? Foi falta. O juiz marcou. O juiz marcou. Falta. O Pirraia ficou no chão depois de uma chegada ali. Da equipe do jogador Gilmar. Da equipe do Vaqueiros. O juiz deu falta aí. Era para ter sido falta aí da equipe. Contra a equipe do Guarani. Gilgão. É, vai ser difícil, viu? É difícil. Olha a bola chegando ali. Bola trabalhada. Olha o time do Vaqueiros ali trabalhando a bola com o jogador de número 5. Que é o Gilmar. Aluísio. Manda a bola para a descida do Ivan. Adiantou ali. Quem pega na bola é quem vai para a bola. Jogador de número 9. Acho que é o Edinho. Não tem o 9 do Vaqueiros aqui, viu? Deve ser o Edinho, será? Edinho. Edinho é o 9? Aqui tem 19. Tem que ver aí quem é o cara do número 9. O pessoal atrapalha a gente, né? Não entra com a equipe toda definida e vai mudando. Né? Mudando os jogadores. Olha o time do Guarani ali com o Wellington. Ele tentou em profundidade ali lá. E o Sobateu para fora. Dez minutos jogados. É o primeiro tempo de Guarani e Vaqueiros. Eu não sei o que foi que o juiz marcou ali. Se marcou falta. Se marcou, hein? Da normal, enfim. A gente continua com você. Aqui no canal Opa Esporte. Faz o seguinte. Nos ajude aí. Compartilhe com seus amigos. Curtam a nossa página. Nós estamos aí há um mês e 25 dias. Quase dois meses estamos aí no ar. com você, trazendo as emoções do futebol amador aqui no Alto Sertão. Perete. É Perete ou Perrete? Perete. Perete? Olha, uma falta ali que leva um perigo para o gol do Vaqueiros, hein? Temos ali o Dão na bola. E o... Olha o Dão. Bateu! O goleiro pegou! Batida realmente no meio ali. O goleiro estava bem colocado. Segurou. Continua 0x0. E o jogo quase, quase, quase. O Guarani abre o placar, hein, Janeildo? Ó, Tony. Um jogo bem movimentado, né? Dá para anotar aí. Duas equipes muito boas. Jogadores bem... Bem... É qualificado, né? Os veteranos que realmente sabem jogar futebol. E está chegando. As duas equipes estão buscando o resultado. É o ataque e o Guarani ataca. O Vaqueiro responde à mesma altura, né? E vamos ter um grande jogo aqui. Grandes jogadores. E o atacante Dão ali já tentou duas vezes e não conseguiu. Mas, você sabe, com o atacante marcador de gol, não pode vacilar. De repente, ele consegue chegar um ali, ele guarda. E o Guarani sai na frente. Muito bem. Olha o time do Guarani tentava esquerdinha, não deu. Trabalhando, Aloysio tentou ali à frente. Chegando o time do Guarani tentava ali. Já sai para o jogo, o Juiz mandou seguir. Olha o Ailton aqui descendo pela direita. Vem Ailton pelo time do Guarani. Ele trabalha aqui atrás, a bola chegando ali para o jogador de número 14, que é o Peloco. Perrete. Ou melhor, Pirreia. Bola lançada pelo alto. Tocou de cabeça o Ivan. Sobrou para o Wellington. Olha ele. Tentou. Por entre as pernas ali do zagueiro da equipe do Gilmar. Não deu para ele. Olha a bola trabalhada, Ailton. Vai jogar na área, Ailton. Chutou. Bola mascada ali. Foi pela linha de lado. Quem chegava junto ali do time do Vaqueiros era o Neguinho. Olha o Wellington. Ele trabalha ali pelo time do Guarani. Tentou a jogada. O Ivan chegou por baixo e cortou. Já mandou pela linha de lado. Já passamos os 10 minutos do primeiro tempo. Aqui. Zero para a equipe do Guarani. Zero também para o Vaqueiros. Ailton vai bater o lateral. Já chegou. A bola foi lançada. Mal, Ailton. Entregou nos pés ali do Ivan. Ele agradece. O Vaqueiros já vai para o jogo. Olha o Aloysio. Tentou ali lá do outro lado. Descendo o time do Vaqueiros com o Gilmar. Ele manda lá na frente para a Gilvan. Tentou em profundidade ali. Não entendeu nada o Galeguinho. A bola sobrou para a zaga. Sai para o jogo ali o time do Guarani. É Guarani de Itapera e também o time do Vaqueiros. As duas equipes de São José da Itapera. Já já vamos falar sobre o campeonato de São José da Itapera. Está fazendo o maior sucesso no Alto Sertão. Hoje tem seleção de Delmiro versus Grêmio. O Grêmio é de onde? O Grêmio é da cidade de Palestina. Uma boa equipe? Uma boa equipe. Palestina está representando com duas equipes. Classificado na primeira fase. Grêmio e Cruzeiro de Palestina. Enfrenta as duas equipes do grupo de Delmiro Gouveia. A seleção de Delmiro joga contra o Grêmio de Palestina. E o Cruzeiro de Palestina recebe em casa o Guarani de Barragem de Leste. Representando Paulo Alfonso. Tranquilo. Portanto, hoje tem jogo em Palestina. Tem jogo em Delmiro Gouveia. Pelo campeonato da ama. A esquerdinha. Vai choverar na área. Já mandou a esquerdinha. Deu um passe ali para o Bolacha sair na boa. Olha a bola lançada ali. Olha o time do Vaqueiros. Bola na boa. Tentava ali o Perete. Não deu para ele. Vai mandando seu recado aí. Cristiano está aí. Vai mandar já já para a gente. Quem está acompanhando a nossa transmissão. É Perete mesmo ou Perete? É Perete. Perete, né? Vai dar nome estranho, né? De jogadores estrangeiros que jogam no time de São José da Tapera. Um abraço a todo o povo aí de São José da Tapera nos acompanhando. Almir de Melo. O clássico da minha cidade, Tapera. Vai ser 0 a 0. Almir de Melo. Forte abraço. Obrigado aí por você estar com a gente. Vai ser 0 a 0. Olha o Perete. Que continua 0 a 0. Vamos chegando já 15 minutos do primeiro tempo, hein? Vai ser 0 a 0. É bom lembrar que são dois tempos e 40 minutos. É muito bom. Está todo domingo pela manhã transmitindo, fazendo uma transmissão esportiva para você que acorda cedo. Já acorda com aquele domingo especial, gostoso. Se preparando já para a segunda hora que vem aí. Já para o trabalho, enfim. Olha a bola chegando ali. Ivan, vem o time do Vaqueiros, tentou a jogada. Ladilson tentou, foi para cima dele, a bola foi pela linha de lado. Valdilene Ferreira, jogo está pegado. Valdilene Ferreira, um abraço. Jogo está pegado mesmo, viu? Bola chutada ali, Ivan chutou no jogador Pirreia. A bola foi pela linha de lado. Olha o Ailton, tocou de cabeça. Melhor para Neguinho, trabalhando com a Luísio. Está a bola no chão. Olha o Ivan, recebeu a falta do Ladilson. O árbitro da partida marcou, falta aí. O árbitro é João Paulo. É João Paulo. Jovem João Paulo, está barrigudinho, igual a mim e Cristiano. Olha a bola chegando. O Guarani vem trabalhando a bola aqui com o Pelouco. Olha o Pirreia. Vem com ele aqui pela direita, vem descendo o time do Guarani adentro. Ladilson, isso é perigoso, hein? Se tentar o drible conseguir... Olha, o Pirreia passou e não deu. Já perdeu a bola. Era para o Pirreia sair na cara do gol. Chegou a zaga do Guarani cortando. Chegou com tudo. Perrete fez a falta. A bola vem chegando aqui. Olha o Ailton. Pirreia. Trabalhando ali no meio de campo com o Pelouco. Ele é quem faz toda a jogada do Guarani. Bola lançada em profundidade. Olha o ataque. Bola chegando ali. O Guarani chega. Olha a esquerdinha. Vai tentar a jogada ali. Virou. Bateu alto. Chegou agora, Edson. Ah, tá certo. Beleza. Vem com a caneta aí. Quem bateu forte ali, a bola foi o Dão. Bateu a bola, foi pelo alto. Linha de fundo. Tiro de meta para o gol do... O Gilvânio da equipe do Vaqueiros. Genivaldo Capelo. Pois é. Quem? Genivaldo Capelo. Qualquer dia desse vamos fazer jogo em Entremontes. Trêmio de Entremontes e também da equipe feminina do distrito de Entremontes. Coisa boa, né? O cara está em casa agora só de boa assistindo o jogo. É importante demais, né, Tônio? O pessoal que não pode vir ao estádio. O gostoso é você vir ao estádio. Mas quem não consegue vir, assiste em casa. Está prestigiando e também acompanhando o que está acontecendo no nosso esporte amador. No nosso município. E também o pessoal das outras cidades. O pessoal que... Muitas vezes esses atletas aí, a gente jogou com eles há 10, 15 anos. Muito satisfatório, né? Pois é, o Perete. Olha o bolacha. Trabalha a bola aqui, o time do... Valeu, obrigado aí, irmão. Olha a bola chegando ali pro gol que chegou ali na boa. Foi o goleiro Felipe e já vai sair pro jogo. Pois bem, você acompanhando o nosso futebol aqui, canal Opa Esporte. Um abraço a todos os amigos aí de Entremontes. E quem é grande, grande figura de Entremontes é o nosso Gilberto Souza. O vereador Gilberto Souza. G9 Esporte com você. Olha o Guarani com a esquerdinha. Vem lá pela esquerda, né? A bola pelo alto, subiu a zaga ali. Quem cortou pelo time do Vaqueiros foi o Neguinho. Sobrou ali na briga do meio de campo. Melhor para o jogador do Vaqueiros, o Gilmar. É Grimar, é? Grimar. 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 Olha o Aloysio. Ganhou o tio Aloysio. Grimar, que é um dos representantes da cidade do Olhão das Flores. Ele jogou no Itabaiana, né? Um ex-profissional, o Grimar. Estamos aí com grandes jogadores aí na equipe do Vaqueiros, o Grimar. O Denilson, né? O Galeguinho, conhecido como Furacão do São José da Tapera, jogando pelo Asa, né? Conseguiu fazer gol o Asa e Flamengo no Maracanã. Ele deixou a marca dele na época, jogava pelo Asa. E jogadores aí que já marcaram a época aqui na nossa região. Estão aí desfilando o que você sabe, o seu futebol. Mesmo os veteranos aí. Para o pessoal que não conseguiram ver quando eram novos, eles estão hoje aí mostrando o futebol deles aí em campo. Isso é bom. Bom entrevista. Pois é. Preparado ali o jogador do Vaqueiros é o Neguinho. Será que vai mandar direto? Acho que não, viu? Acho que vai jogar na área o Neguinho. Já pediu lá no fundo o Aloysio, o Bulaço, o Gilvan também. Está todo mundo lá na área. Mas tem mais jogador do Guarani. Olha lá, lançado de profundidade. Tocou de cabeça ali pelo time do Guarani, o Pirreia. O Ailton não deixou sair a bola. Vem trabalhando o jogo. Pirreia. Adiantou para a chegada do Pelouco. É o meio de campo da equipe do Guarani trabalhando. Grimã levou ali. Com a bola entre as pernas. Olha a bola trabalhada. Olha o Ivan. Não falhou. Mandou para trás. O Dão vem chegando. Protege aqui pelo time do Guarani. Ladilson. Dão. O Ellington. Ladilson vai para o jogo. É o Guarani chegando. O Ellington tentou a jogada. Chega ali a zaga cortando. Tony, aproveitar e mandar um abraço para um dos grandes responsáveis pela organização do nosso futebol amador. Em todo o Alto Sertão Alagoano, que tem o seu grupo, com mais de 170 equipes cadastradas nesse grupo. Nosso amigo Ademir Melo, de São José da Tapera. Ele que é um grande administrador deste grupo de futebol amador. Que todas as equipes do Alto Sertão Alagoano, até a equipe de Arapiraca, região, participam desse grupo. É muito bom. Um abraço para ele. Grande incentivador do nosso Porto Amador. Pois bem, apenas para registrar aqui, o Neném Romário falou a respeito de Celso Rodrigues. Gostaria que você nos falasse aí. O Celso Rodrigues foi um cidadão que a gente conheceu aqui em Piranhas. Quando a gente veio morar aqui, eu tenho 31 anos, eu faz 32 anos em Piranhas. Conheci ele, ele e toda a família dele, né? O pessoal da família. A gente participava das equipes de futebol, na pessoa do nosso treinador Sarney. E ele era um dos incentivadores para a nossa equipe aqui de Piranhas. Ele, não só ele, como a família, é uma perca irreparável do nosso município, mas é assim mesmo. E a gente está aí na torcida, que Deus conforta o coração de cada um da família, né? Ele, os filhos, os netos, os bisnetos, todos aqueles que estavam presentes do lado dele ali. Celso Rodrigues era uma figura muito interessante. A gente, se você estivesse próximo dele... Ele faleceu quando ontem? Isso foi de ontem para hoje, né? Aí uma figura que você chegava perto dele, é um cara simples, né? Brincava com você, motivava tudo. E contava histórias também. Contador de histórias, né? Daqueles que eu falo para a garotada. Quando você se aproxima de umas pessoas assim de idade, que começam a contar histórias, se você tiver com um problema, o problema vai embora e você fica feliz e satisfeito com essas pessoas. Pois bem, olha o Vaqueiros, bola cabeceada, o goleiro defende! Ali quem chegou metendo a cabeça foi o jogador, o Val da equipe, ou melhor, foi o jogador Denilton da equipe do Vaqueiros. Acredito eu, não. O neguinho meteu a cabeça, o goleirão defendeu o Felipe. Quem está por aí, Valdileno Ferreira, Jailson, Fabiano, um abraço acompanhando a gente. Está em Arapiraca! Olha o Grimar, ele faz o giro ali e trabalha. Olha só o que fez ali. O zagueirão do Vaqueiros. O zagueirão Ailton. Ou melhor, o zagueirão Cícero. Olha a esquerdinha. Ladilson trabalhando lá pela esquerda. Mandou para a área, o Ivan foi na bola na antecipação. Quem foi ali, quem chegou com tudo ali pelo time do Vaqueiros foi o Gilmar. O Jair Sabiano é o Suquita. Ah, o Suquita? O Japa. Ah, irmão do Japa. Um abraço para ele, acompanhando ali em Arapiraca, é? Não, é. Ele está em Arapiraca. Está no trecho, aí. Acompanhando a gente, valeu. Tranquilo. Bola pelo alto, vem chegando ali. Olha o Perretti, atrapalhando o Marcelo. Melhor para o zagueirão. Olha o Galego, olha o Galego ali na bola. O Aliguinho vem na bola. Olha a trabalhada ali. Bota a bola no chão, tentou um chapéu ali no Marcelo, fez a falta ali. Marcelo caiu de Maduro. E toda a nossa solidariedade, a família do ex-prefeito Celso Rodrigues. Todos nós que fazemos o canal Opa Esporte, se solidarizando com a perda do ex-prefeito Celso Rodrigues de Piranhas. Bola chutada ali, Marcelo chutou o Grimara. A bola foi pela linha de lado. 0 a 0, olha o tempo aí, Cristiano. Me mostra o tempo aí. 25 minutos jogados, 0 para Guarani, 0 para Vaqueiros. É o campeonato de Masters do Distrito do Piau. E você acompanhando aqui, através do canal Opa Esporte. Olha a bola chegando. Galeguinho protege, que chega Marcelo por baixo. Olha o Guarani. Bola em profundidade. O Wellington pediu a falta. Chegou na boa ali. O jogador da equipe do Vaqueiros. O Neguinho. Olha a bola, trabalhada ali no meio de campo. Já tem gente nova aí, jogando pelo time do Guarani. Ou melhor, do Vaqueiros. É o Cláudio que entrou. Olha a trabalhada. A zaga lá, Dilson foi na bola. Falhou ali a zaga do Vaqueiros. Chegou com tudo. Esquerdinho, chegou abusado. O Cícero foi com tudo. Botou a bola pela linha de lado. O Juiz marcou falta ali, será? Acho que ele deixou seguir o lance. Acho que vai dar apenas o lateral. Uma disputa ali. Cada um batendo com os braços. Tentando proteger, usando os braços. Que hoje é comum os atletas. Tentar se proteger usando os braços. E acaba, às vezes, atingindo o companheiro. Às vezes, até sem intenção. Muito bem. E o Esquerdinha, que é enjoado. O Esquerdinha não para em campo. É fininho. Acho que ele é daqueles jogadores que tem abaixo de 40 anos. Que pode jogar dois atletas com 39. Ele anda o campo todinho. Dá um trabalho danado ali. Mas o Cícero, o lateral direito da equipe dos vaqueiros. Bem experiente. Marcador, marca firme. Não está dando moleza para ele também, não. Pois é. Muito bem. Você acompanhando o canal Opa Esporte aqui. Direto do estádio municipal José Ailton Santos. Fultana. Zero para Guarani. Zero também para vaqueiros. Olha o time do vaqueiros trabalhando ali com o jogador Grimar. Vem pelo meio ali. Protegeu bem. Quem vai para a bola ali é o... Poeira. É Poeira o nome do cara? Poeira. Cada nome que eu encontro. Olha a bola trabalhada. Chegou Ailton. Já saiu, viu? Saiu. Saiu com o mole todo ali. O Ailton. É lateral em favor da equipe do vaqueiros. Lembrando que vamos até 40 minutos deste... Desse primeiro tempo. Para aqui para trás, que é melhor, né? Para aqui para trás, que é melhor. Olha a trabalhada ali. Olha o... Opa. Aqui o negócio está feio para nós. Vamos ficar ali mesmo. Vamos ficar aqui mesmo. Porque não dá não. A falta ali. O juiz não deu. Bola lançada. Pelo alto. Vem ali. O Galeguinho não deu para ele. Saiu o goleiro Felipe. Saiu com tudo. Quem vai trabalhando na bola ali é o jogador Dão. A falta ali no jogador esquerdinho ficou na bronca, hein? Chegou firme. Neguinho Gilmar. Conheço ali. Marca pesada. Marca firme. Chegou. O Ailton deu apenas a falta ali. No lateral não. Deu a falta. E a jogada bem perigosa. O Ailton tem que tomar providência por conta que o jogador está chegando mais firme. E isso aí pode descambar às vezes um pouco para a violência, né? O jogador querer revidar. Mas o árbitro sabe bem controlar o jogo. E eu tenho certeza que vai voltar tudo normal. E vamos começar a jogar bola em vez de pensar em fazer falta violeta. Pois é. Olha o time do Guarani. Bola chegando ali. É ele. É o Dão. Bola pelo alto. O Piré deixou passar. O Ailton vai choverar na área. O Guarani já chega com mais firmeza. Olha ele. Ele chutou a bola para o gol. A bola foi pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Vaqueiros aqui. Campeonato de Masters. Do Distrito Piau. Você acompanhando a gente. Estádio Municipal. José Ailton Santana. Zero Guarani. Zero Vaqueiros. De São José da Tapera. As duas equipes. E você acompanhando aí. Vai compartilhando com seus amigos. Quem? José Rodrigues. Meu amigo. Baúpa Esporte. Esporte aqui. É Zé Flor. Estou assistindo aqui em Sorriso Mato Grosso. O pessoal está lá em Sorriso Mato Grosso. Como é o nome dele? José Rodrigues Araújo. Como é o nome dele? O nome mesmo. Tem apelido, né? Zé de Flor. Ah, Zé de Flor. Quem é Zé de Flor? É Zé do seu Flor, né? Fez história ali no Fluminense do nosso amigo Pipoca, né? Ele é filho do seu Flor. Joga nos veteranos da gente também, mas está viajando. Não pôde estar na competição esse ano. Legal. Muito bem, minha gente. Você acompanhando aqui o campeonato no estádio municipal José Ailton Santana, o campeonato de másteres do Distrito Piauí. É o futebol amador tendo cobertura total do canal Open Esporte. E o apoio também do deputado Inácio Loyola, mais Alagoas. Apoio também dos vereadores Xoxo, Gilberto Souza, Margarida de Renato, Evândia de Gessé, Osana Ferreira e Genova Esportes e Laura de Zé Vicente. Um abraço para o vice-prefeito Zé Vicente também, aqui que mora no Distrito Piauí, com o apoio da transmissão. É bom que fique bem claro, o apoio da transmissão. O pessoal às vezes confunde, mas é um presente que eles dão para a transmissão do campeonato do Distrito Piauí. Olha o Guarani, Pelouco. Chegando ali o Pirré, chegando na zaga. O Pirré agora, ele é quem está aí com a bola. O time era o Marcelo que estava na jogada ali. O Neguinho. Tem Neguinho do lado, o Neguinho do outro. Foi o que houve? Carregou. Descarregou. Esse celular de Cristiano Santos é um caso sério. O Ladilson já chegou ali, já chegou firme. Já chegou firme ali, aquele Ladilson ficou no chão. É, o cara chegou ali, pegou firme ali na marcação. É como eu falo, os atletas estão com o apetite, chegando forte, chegando duro. E aí não é o caminho, o caminho é começar a trabalhar. É o Gilmar que chegou junto. Gilmar, mais uma vez. Eu conheço o Gilmar. O Gilmar já jogou com a gente na equipe dos veteranos de Piranhas. É lá de Olho da Água da Flore. Mas chega firme, não perde viagem, não. Chega a bola, o atleta, mas o apetite tem que tomar providência. Já merecia tomar o cartão. É a terceira que ele chega. Com essas condições, você não pode deixar o jogador chegar. Três faltas seguidamente e todas elas chegando forte. Porque o jogo de veterano, de repente, machuca um veterano desse aí. Você sabe que veterano, para se recuperar de lesão, fica difícil. Então é melhor cercar, esperar alguém chegar na cobertura para dobrar a marcação ali do que chegar firme e fazendo a falta. Muito bem, olha o Guarani chegando lá do outro lado. Quem chega é o Dão, na briga. É, o Dão tentou a jogada ali. Agora fez só. Ele não perde em uma. Gilmar de novo. Esperou a lateral, não tinha saído a bola, né? O atleta, o lateral esquerdo. Deu as costas para ele. O melhor dos atletas é ficar de frente para tentar encarar ele de frente. Se ficar de costas, o Neguinho Gilmar vai acabar fazendo a falta mais uma vez. E a quarta falta seguida que ele faz, é bom o Apto ficar atento no Gilmar porque não tem condições de você toda hora estar fazendo falta. Tem falta que você sabe que chega batendo mesmo. Vamos lá, esquerdinha. Vai jogar na área a meia altura. Chegou a zaga. Assim não, esquerdinha. Não foi assim que te ensinaram, hein? Olha o Galeguinho. Tentou a jogada, chegou o Edson lá. Foi lá e atrapalhou a jogada do Galeguinho. Bala sendo trabalhada. Bola em profundidade. Ali o time do Vaqueros vai para a bola. Quem vai é o Denilton. A bola saiu pela linha de lado. Lateral em favor da equipe do Guarani. Você acompanhando tudo aqui através do canal Opa Esporte. Estádio Municipal José Ailton Santana. É o campeonato de Masters 2021 do Distrito do Piau. A organização Nenê Esportes e Nenê Romário. Olha o Guarani, o Elito. Apostou corrida com a zaga. Pode ser agora. Quem sabe agora. Fez o breque. Tentou, não deu. Chegou o goleiro Gilvânio. Já sai para o jogo. Bom goleiro, Gilvânio. Novo esse rapaz. É que a competição, ela permite, Tônio, que os goleiros não têm limite de idade. Aí fica mais fácil para as equipes conseguir contratar jogadores mais novos que estejam na ativa, né? Eu acharia interessante colocar os goleiros também com a mesma idade dos atletas, né? Para você dar oportunidade também para que o pessoal venha rever aqueles goleiros que fizeram história, que aí possa participar do campeonato, né? É, fica para a para, né? Fica igual, né? Cada equipe consegue ser o atleta, ser o goleiro de idade. Seria muito interessante para não colocar um goleiro novo. Mas é, como eles alegam que é dificuldade, tem muitas equipes que os goleiros mais velhos já parou, por conta que a atividade de goleiro é uma atividade que, geralmente, você não consegue ter muitos goleiros acima de 40 anos que estejam na ativa, né? Pois bem, olha, eu acho esse juiz, esse hábito muito fraco. A bola bateu na mão ali do jogador do Vaquinhos, era para ter tomado cartão, ó. A bola bateu na mão agora aqui do Ladilson. Olha o Guarani chegando, dá um. Tentou a esquerdinha, não dá. Esquerdinha está muito recuado. Ele está jogando numa posição ali. Eu acharia que ele, na partida que a gente fez aqui do Guarani, ele jogando pelo meio de campo, chegando no ataque, ali aproximando dos atacantes, ele rendeu mais. E hoje ele está um pouco isolado pelo lado esquerdo. Ele não está conseguindo criar as grandes jogadas que ele sempre criou na outra partida que eles estrearam aqui na competição. Praticamente, Edson, o time está diferente. O Edson está jogando praticamente como terceiro zagueiro. Ali, no caso, eles estão jogando com três zagueiros ali, né? O Pelouco que está saindo mais como segundo volante. E o Edson é um dos meios para jogar com o Perré, para tentar encostar no Idão e no Ladilson, lá no ataque do Guarani. E não estão conseguindo. Eu acho a dificuldade também, Tony, do campo, para os jogadores, quando chega a essa idade, os veteranos, ela dificulta mais, né? Por conta da mobilidade de muitos veteranos que não tem aquela mobilidade de garoto. O garoto, ele chega no campo desse aí que está irregular, ele consegue criar grande jogada, trabalhar a bola. Mas o pessoal, o veterano, tem um pouco de dificuldade. Muito bem, olha o Vaqueiro descendo aqui. Olha o Grimar. Ele é canhoto, joga bem o Grimar. Já foi profissional, hein? Olha o trabalhado, olha o Cícero. Adiantou ali para a chegada do jogador Poeira. Tentou Grimar, deu errado. O Guarani sai para o jogo. Olha o Edson. Ele vem lá pela meia esquerda. Ladilson, protege bem, faz o pivô. O Tabela ali com o jogador, o Esquerdinha. Um tribo bom ali, mas que não... Até agora não funcionou bem. Olha o Wellington. Tentou a jogada, chegou na boa, na antecipação ali. O Ivan, da equipe do Vaqueiros. Esquerdinha. O Edson já pediu, chegou Ladilson. O juiz não marcou nada. Mandou seguir o jogo. Peloco, Ladilson. Grimar chegou, não deu. Bola trabalhada com o Ailton. Tentou, não deu. Olha o Van, foi para o jogo. Olha o Neguinho. Neguinho livrou-se ali do Ailton. Vai para a corrida. Tem muito campo pela frente. Ainda ele. Fez a falta o Ailton. Calçou, hein? Um galeguinho bem rápido, né? Muito veloz. Saiu aqui atrás da linha do meio de campo. Saiu levando o contra-ataque bem rápido aí. Não teve outra alternativa o zagueiro da equipe do Guarani. Tinha que fazer isso, matar a jogada, porque senão o galeguinho ia na linha de fundo. Ia causar grandes problemas ali para a defesa do Guarani, que o ataque já chegava do outro lado ali, tentando finalizar, para tentar abrir o placar. Muito bem, Edson, em São Paulo, acompanhando a gente. Estamos passando dos 30 minutos. Já termina o primeiro tempo, zero. Vaqueiro, zero. Guarani aqui no estádio José Ailton Santana. Uma falta ali na quina do lado direito do gol do Felipe. Vai para a bola. Bola batida, chegou a zaga ali, falhou. Olha o Guarani chegando ali pelouco, tirando da zona de perigo. Tentou a esquerdinha, fez a falta, o juiz manda seguir. Olha o Grimar. Vem pela direita, tenta a jogada. Prende a bola, frente do Dão. Ainda Grimar. Achou bem colocado ali o jogador perrete. Não, é o Edinho que entrou. Olha a bola trabalhada, olha o Edinho. Tentou a jogada, bateu ali no zagueiro da equipe do Vaqueiros. Bola lançada, era o Guarani. Vaqueiros tentava o Guarani, foi. Chegou no contra-golpe, tirou a zaga. O juiz deu cartão amarelo. Para que, eu não sei. Ele apenas levantou o cartão. O juiz está atrapalhado, o árbitro melhor dizendo. Está atrapalhado. Olha a bola chegando. Neguinho, vai para a bola. O Gilmar. Ali o Denilton, melhor dizendo. O Edinho. Chega o Grimar. Mandou seguir. Ele não dá falta não, o árbitro. Olha a bola chegando ali. Olha o Edinho, bola pelo alto. O Felipe foi nela, tirou. Foi uma mão trocada. Foi pela linha de fundo. Esse canteio ali, por favor, do Vaqueiros. Quem vai para a bola ali, pelo time do Vaqueiros. Jogador de número 15 ali. Não está na lista aqui. Pois é. O 15 do Vaqueiros não está na lista aqui. Vamos para o jogo. O pessoal vai chegando e vai entrando. A bola pelo alto, o Felipe tirou de soco. Chega ali o time do Vaqueiros chegando. A bola era para o Grimar. Na antecipação, não. Trabalha a bola. Olha o Guarani. Ladilson. Vai para a bola em profundidade. O Elton. Quem sabe agora? Contra o marcador. Contra o Ivan. Livrou-se do Ivan. Vai marcar agora. Para fora. Perdeu um gol feito, o Elton. Ele tinha tudo para marcar. Tentou o Elton. Driblou o zagueiro Ivan. Bateu colocado, mas para fora. Perdeu uma grande oportunidade. Fez uma grande jogada. O Elton é bem rápido, né, Tony? Conseguiu dribrar o zagueiro. O goleiro, se o pessoal observar, já estava do chão. O goleiro, antes dele bater na bola, o goleiro já estava embaixo. Se ele dá uma cavadinha por cima, mas aí não é o forte dele cavar essa bola ali para fazer um golaço. Tentou bater mais forte, ela foi para fora. Perdeu a grande oportunidade de terminar o primeiro tempo com o placado de 1x0 para a equipe do Guarani. Pois bem, eu vou dar um tempinho aqui, tomar uma água, refrescar a garganta. Eu vou ver se o Nenê Romário está pronto para o desafio dos pênaltis. Se não tiver, vai ser por WO. Vamos lá. Vou passar para o nosso Jênei, o Tom Silva. É com você. Valeu, Tony Filho. Valeu, pessoal que está aí nos acompanhando nessa grande transmissão aqui do nosso campeonato Máster de Piranhas. É o campeonato do nosso amigo Nenê Romário aqui no distrito do Piau. Parabenizar a todos os torcedores que estão aqui presentes, aqueles que estão nos acompanhando. Nossos desportistas, não só do nosso Alto Sertão, mas em todo o Brasil. Onde estão aí o pessoal que está viajando, que estão nos acompanhando. A equipe do Guarani tentou agora mais uma vez finalizar. O atleta, o Elito, conseguiu a jogada no bate e rebate ali. Conseguiu, até contou com um pouco de sorte ali, né? Mas na hora de finalizar, o goleirão já estava no chão. Tentava uma cavadinha ali, mas bateu forte, foi escolher o campo e ela foi para fora. A gente está aqui prestigiando e vendo um grande jogo aqui, uma grande partida, né? Pesada a dificuldade dos atletas para controlar essa bola, mas quem sabe jogar bola, tenta improvisar. Vai no improviso, vai colocando a bola no chão, vai trabalhando. E a gente mostra que o futebol amador, não só o jovem, mas aqueles que fizeram história no nosso futebol, mostra que também ainda consegue dar espetáculo dentro de campo. E é isso que a gente está vendo aqui, com grandes jogadores aí, com nome aí não só no futebol amador, mas alguns deles aí também, porque já foram profissionais. Nós temos aí o Denilson, o Galeguinho, de São José da Tapera, como a gente acompanhava sempre, jogando pela equipe do Asa. O nosso furacão, Denilson Furacão, de São José da Tapera. E tem também o Grimar, nós temos grandes jogadores. Nós temos o Dão, o secretário Dão, que está aí participando. Então, tem o Pelouco, grande jogador, Gilmar, a galera toda aí. Demonstra que a gente, quem conhece o bom futebol, sabe que o futebol amador tem muito a nos dar, né? Passar aqui para o nosso amigo Cristiano, para ver o que ele achou dessa grande partida aqui, que está acontecendo aqui. Primeiro tempo bem movimentado, como a gente viu. E o nosso Cristiano aqui, na transmissão aqui. É, Tio Pereira. Bom dia aqui, Edinho do Bananeira. Manda um abraço para o treinador do vaqueiro. Edinho do Pereira, está em São Paulo. O Bananeiras, né? Um abraço para o nosso amigo S, que perdeu ontem, jogando, estreando no campeonato de São José da Tapera. Mas, a gente fala perdeu, né? Mas, a gente que faz o esporte amador, quando entra em campo duas equipes, a gente tem três resultados. Vitória, empate e derrota, né? Mas, eu sou um cara assim, que eu conto, só o prazer de estar em campo e você estar disputando uma competição, disputando um campeonato amador, com o apoio de todos que ele faz, a Secretaria de Esporte de cada cidade, né? Se incentivando e motivando, não só o campeonato adulto, mas também o campeonato de base, os campeonatos femininos, como a gente tem na região. Mandar um abraço pessoal em Dois Riachos, que estão, a organização da Copa M10, em Dois Riachos, na cidade de Dois Riachos, nós temos dois representantes da cidade de Pirense. Estão lá, mostrando que, com o pouco e com o apoio das pessoas que incentivam o esporte, a gente consegue fazer as nossas competições. Competições essas que a gente conhece, né? Eu sempre falo, eu não deixo de falar, porque a gente que mora nas cidades pequenas do interior, a gente tem o esporte como uma grande atração no final de semana, né? Então a gente espera que a gente tenha grande sucesso na nossa competição. Hoje, e hoje está aqui fazendo presença o nosso amigo Dão, né? Ele que é secretário de esporte da cidade de São José da Tapera. Estou acompanhando o belíssimo trabalho, está ali com força total, juntamente com todas as equipes, todos os dirigentes do município de São José da Tapera, né? E aqueles que nos acompanham. E também o Edivan Souza, que eu conheço há muitos anos, que incentiva o nosso esporte na nossa região. Vou passar aqui para o Dão, né? Secretário de esporte da cidade de São José da Tapera, que está fazendo um grande trabalho. E eu que acompanho o campeonato da cidade de São José da Tapera, acompanho o futebol amado da cidade de São José da Tapera, só tenho a agradecer a ele que está aqui presente, vai dar uma palhinha e falar para a gente, não só do campeonato máximo, mas também do campeonato amado da cidade de São José da Tapera. Bom dia a todos, bom dia a equipe aqui, organizadora, bom dia, ouvintes. É isso, é como você fala, sabe? Foi um convite que eu tive do presidente e do treinador da equipe do Guarani, vim prestigiar e jogar pela equipe do Guarani, representando a Tapera. Bom campeonato, está de parabéns até no momento, terminou o primeiro tempo, as duas equipes, conhecidas as duas equipes de Tapera, arbitragem, está tranquilo, a gente não tem o que reclamar. E falando de secretário de Tapera, tive a oportunidade, o prefeito atual me deu a oportunidade de estar nessa pasta, que eu disse que era uma etapa nova na minha vida, ser secretário municipal, onde a gente iniciou o campeonato municipal, para não perder o ano, a gente já vem de mais de um ano de pandemia, muito difícil, mas aí a gente aproveitou de setembro a dezembro, ter o campeonato municipal livre, um campeonato diferente em Tapera, que é com duas equipes, o campeonato municipal, equipe A e equipe B. Isso foi o quê? Foi uma ideia, para a gente incentivar também o segundo quadro, que a gente sabe que dificilmente o segundo quadro participa de um campeonato. Aí foi essa ideia que a gente teve junto com a comissão, o Edivan aqui que faz parte da comissão do campeonato, e assim, eu quero falar também aqui em mãos, que eu estive também na secretaria do Estado, onde conversei com a secretária do Estado, e a ideia dela é trazer e fazer uma Copa do Interior via Estado. Só um intervalozinho aqui, que é o Tony Filho, o narrador, que desafiou o Neném Romário, o organizador do campeonato, já vem há mais de um mês desafiando para essa cobrança de pênalti, mas infelizmente nos representou mal ali. Aí vamos voltar aqui para o nosso amigo Dão, que outra coisa Dão, que eu achei interessante, é que a gente cobre, eu cobro aqui em Piranço também, é a questão do campeonato, para que você faça com as duas equipes, por conta que, como a gente conhece todas as equipes que treinam e fazem amistoso, eles jogam com duas equipes, primeiro e segundo quadro. Então, por que não participar também no segundo quadro? É até um incentivo para que eles continuem treinando, treinando forte, incentivado, por conta que eles também estão na competição, porque não é fácil, você como ser treinador de uma equipe, você colocar, você ter 25 fichas para assinar, 25 atletas, você terá, no segundo quadro, você tem que deixar 10 jogadores de fora, então, muitos jogadores que não tem condição de jogar no primeiro quadro, mas para jogar no segundo quadro, e participar do evento da Liga, é muito importante, e você, que eu conheço já há muitos anos, já joguei contra você, já tivemos grande duelo, representando, você representando a equipe do Farmacém de Piranhas, e também a equipe do Juventude de Piranhas, é como eu falo, esporte, a gente vive, senta na pele jogando, e também a gente tem que ser o motivador, depois, quando a gente vai chegar na idade, tem que continuar batalhando, e lutando pelo nosso esporte, porque jovens, garotos, vão chegando, e a gente vai dando continuidade aos veteranos, que é uma coisa bem importante, não é, mas é isso, é como falou assim, a gente tem que se levar da criança, ao macho, porque o macho é um lazer, você vê aqui, a equipe, isso aqui é um lazer, é um lazer, o mínimo que a gente tem aqui na nossa região, aqui no interior, e eu voltando, só falar nessa parte, que tudo indica que vai acontecer a Copa do Interior, via o estado, uma sede em Itapera, e eu também já estou com a ideia, eu já conversei com o secretário de esporte de Ode d'Água das Flores, o de Pão de Açúcar, o de Palestina, e ainda vou falar com as regiões aqui, com o secretário, para ver se não sair essa Copa, a gente fazer um regional, um regional de verdade, aonde as prefeituras venham e incentivem, que eu acho que assim, está faltando na nossa região, no nosso interior aqui de Alagoas, um campeonato de responsa, a gente tem uma AMA, mas a AMA já, eles aproveitaram o nome AMA, não está sendo mais organizada pela AMA, a gente vê qualquer equipe entra, não é dessa forma, a AMA era organizada via as prefeituras, cada prefeitura entrava com um time, porque o prefeito investia mesmo, mas voltando aí, vamos voltar para o nosso futebol aqui interior, eu acho que vocês juntos parabéns, e eu convido vocês para aí prestigiar, um dia e fazer uma cobertura do campeonato municipal, a gente se programa aqui certinho, o que a gente puder, como secretário, eu dou um suporte para vocês ir lá, dar uma olhadinha no campeonato, e é isso aí, só desejo para vocês, bom trabalho, boa sorte no trabalho, e Edivan, fique em contato para nós marcar um dia para vocês prestigiar o campeonato municipal, tá pera? É isso, eu que já acompanho, eu faço parte do grupo de Odemi Melo, que é um dos incentivadores do esporte, amador da nossa região, acompanho o trabalho da Edivan Souza, estou sempre pegando as informações, ontem estava em casa, não estava jogando, mas estava acompanhando, sempre eles informando no grupo lá, o resultado, a equipe do São Bento, a equipe do CRB, que participou, que venceram ontem na estreia, quer dizer, é um grande sucesso o nosso futebol amador, voltando à questão da combinação, a você fazer os campeonatos regional, seria até interessante, eu comentei outro dia com o pessoal, eu comentei com o Diogão, que é o nosso secretário de esporte, e com o Gil, que é diretor de esporte, fazemos com que as equipes, classificatórias, as quatro equipes, quem sabe até duas, campeãs e vice, fazerem esse campeonato regional, vamos liberar o nosso amigo Dão aqui, o Edivan vai falar um pouco aqui, que ele já vai voltar, viu? Obrigadão, parabéns pelo Pedro Tony Santos, claro que o goleiro do Guarani vai agradecer, o desafio é muito legal, e parabéns pela equipe de esporte, em Itapéria a gente está vendo o campeonato máster, eu estou passando a informação de você, vão lá no YouTube, vão no Facebook, acompanham o campeonato, passei pelo Facebook, então geralmente as pessoas não podem vir para o estádio, mas pelo Facebook hoje, que é o meio de comunicação, estão acompanhando o campeonato, e esse jogo aqui, muitas pessoas estão assistindo, porque tem aquela questão, é um clássico, muitos atletas conhecidos, e a gente fica feliz, quando vê um campeonato, bem organizado e também, com boas equipes para participar, Geneiuto, já falei com o secretário, a questão da equipe de vocês, está no campeonato municipal, mando para vocês, a rodada do final de semana, porque está sendo muito legal, o campeonato municipal, Guarani, Campo do São Bento, é um campeonato, que está, deixando o torcedor feliz, e a gente que faz futebol, fica mais feliz, quando a gente vê, que as pessoas, vendo as suas coisinhas também, é assim, uma parte do evento, o campeonato municipal, começou dia 12, e até agora, é sem elogio, quando vem a crítica, claro que vamos aceitar, mas está muito bom, o campeonato municipal, está perto, e a equipe UPA, está convidada, para participar, no dia, lá na nossa, aqui, bancada do São Bento, o São Bento, já tem uma internet própria, no seu estado, também fica muito legal, e o convite, está sendo feito, pelo secretário, e pela minha pessoa, Edivan Sousa, também faz parte, do evento esportivo. Eu que agradeço, Edivan, passar aqui o microfone, para o Tony Filho aqui, para fazer o segundo tempo, que as duas equipes, jogam muito bem, e vamos acompanhar aqui, um abraço a todos, e até daqui a pouco, a gente comenta mais. Muito bem, senhoras e senhores, voltamos, agradecer ao secretário, agradecer a Edivan, pela participação, Edivan Sousa, é radialista, é também, cronista esportivo, lá na cidade de, São José da Tapera, e nós continuamos aqui, com você, com a transmissão, do campeonato de másteres, do distrito do Piau, estádio municipal, José Ailton Santana, e você acompanhando a gente, para Guarani, e time do Vaqueiros, 0x0, e aqui, claro, você conosco, continue, 9 horas e 25 minutos, aproximadamente, vamos até, é, as 10 horas e 10, por aí, e o jogo, realmente, 0x0, bem disputado aqui, o clássico, de São José da Tapera, e para dizer a vocês, vem para cá, Nenê, disputa de dois pênaltis, para cada um, eu perdi os dois, Nenê Romário, venceu por 1x0, Nenê, rapaz, eu treinei muito, para fazer esse gol de pênaltis, eu vinha perdendo, há mais de três anos, e hoje, eu bati bem demais, e cobrou descalço, rapaz, e eu me lasquei, viu, perdi os dois, agradecer o árbitro da partida, o João Paulo, que fez todo, e o goleiro também, do Guarani, é, olha a bola chegando ali, com, o time do, Vaqueiros, a bola vai ser lançada, lá na área, olha a bola batida, quem tentava ali, era o Poeira, a Poeira passou, por cima da trave, foi pela linha de fundo, aliás, a bola, foi simbora, bola com Poeira e tudo, pela linha de fundo, olha o time do Guarani, chegando ali, a bola trabalhada, com o Pirreia, mandou para frente, na antecipação, Neguinho, não perde um, o Gilmar, viu, Gilmar Neguinho, não perde um, olha, olha ele novamente, aí na jogada, subiu a zaga, cortou ali, tirou de cabeça ali, o jogador de número 17, o Neguinho, tem Neguinho também, são dois Neguinhos, o Gilmar e Neguinho, na equipe do Vaqueiros, bola chutada à frente, olha a bola chegando ali, chegando o Poeira, esse 15 aí, do time do Vaqueiros, aí pegou, né, é bom perguntar ali, aquele torcedor, que está zoadando demais, mas ele sabe o nome do jogador de lá, aqui é assim, é futebol amador, e a gente vai perguntando aí, deve saber, lateral batido, olha a bola chegando ali, Poeira, aliás, quem chegava ali, era o jogador Edinho, protege bem, Neguinho, o Gilmar, olha lá na esquerda, Neguinho chegando, tentou, ninguém foi, ficou na boa, a bola vem chegando ali, com o time do Guarani, Bota aí, Déinha, então bota aí, jogador 15, da equipe do Vaqueiros, 15, Vaqueiros, não tem aí, Déinha, olha o time do Vaqueiros, olha Galeguinho, ele vem com a bola, ainda ele, lançou em profundidade, para o Ivan, chegando aqui, tentou a jogada ali, Esquerdinha foi na bola, Esquerdinha está jogando, praticamente de ala, Pirreia foi na bola, o juiz, marcou falta do Ivan, olha aí, eu botei bem aí, embaixo do Ivan, tranquilo, aqui é o Campeonato de Masters, você acompanhando pelo canal, Opa Esporte, tem substituição aí no Guarani, já já, olha Esquerdinha, com Pirreia, ele vem trabalhando ali, a bola do time do Guarani, chegando, Pirreia, Esquerdinha, Pirreia, Peloco, profundidade, tentava o Wellington, chegou a zaga aqui, chegou cortando ali, foi o Val, e para o jovem aí, ô jovem, valeu garoto, obrigado aí, aqui a gente tem que pedir, chamar, na boa, o pessoal, graças a Deus, o pessoal nos ajuda bastante aqui, os torcedores, a gente tem uma interação muito grande, com os torcedores aqui, é muito bom isso, né, estamos aqui do lado da torcida, e você acompanhando aqui, o Campeonato de Masters, do Distrito Piau, o Neném Romário, o Neném Romário, está feliz da vida, ganhou para mim nos pênaltis, 1 a 0, dos, vou lembrar, no intervalo, teve o desafio dos pênaltis, eu perdi, dois, Neném Romário, só precisou fazer um, para ganhar, não foi, que pena, três anos treinando, não é brincadeira, você esqueceu de treinar, não conseguiu converter os pênaltis, Neném, com os treinamentos que fez, e eu lhe devo vantagem, descalço, ficou mais fácil para ele, pois é, ele disse que descalço, o próximo desafio, vai ser, eu e porca, depois eu e Cristiano, aí eu ganho, é, você ganha desse jeito, do jeito que eu cobrei, todo mundo ganha, está certo, olha a bola chegando ali, quem vem de cabeça, é o Ivan, o nome do secretário de Itapera, é Dão, o secretário Dão, que está jogando no Guarani, com a camisa 17, aí nós temos aí, além de secretário, para você ver, a importância, que o futebol, a política dentro do futebol, nós temos vereadores, aí de um lado, vereadores do outro, tem o professor Edson, tem o Perete, que são vereadores, estão sempre motivando, o futebol de Itapera, isso é muito importante, são veteranos, pararam de jogar no meio dos novos, mas continuam na ativa, aí com os veteranos, e motivando, incentivando o esporte amador, não só nos novos, mas também nos veteranos. É, os vereadores tem que aparecer aqui, olhar o, o campeonato do Neném Romário, e dos, másteres também, jogadores, que foram jogadores profissionais, olha a bola pelo alto, vem chegando ali, a zaga, saiu Ivan, o Dão deixou passar, olha o Pirreia, ali na frente tem um Val, lançou em profundidade para o Wellington, ele vai tentar a jogada do Wellington, lá pela esquerda, pé trocado, tentou esquerdinha, proteger o Ivan, ali o Pirreia, novamente, o Guarani está no ataque, já perdeu a bola ali, o Neguinho, o Gilmar não perdeu. Essa ele veio firme, mas foi na bola, tirou a bola limpa, Neguinho, seis entradas, cinco faltas, aí um ele tirou a bola limpa, não conseguiu fazer a falta, o Apo deixou seguir muito bem. Pois é, eu não vi, eu não vi impedimento nessa bola não, ele estava, a zaga foi, onde ele foi lançado, estava atrás da zaga, então estava, mas ele voltou, de lá, voltou para cá, é impedimento. Ele estava impedido, quando a bola chegou, ele deu três passos à frente, ali atrás da linha de marcação do zagueiro, realmente, ele estava impedido, já vinha voltando, estava irregular, vinha voltando, retornando a posição irregular, se aproveitou do lance, marcou certinho a bandeirinha, está correto a arbitragem. Olha o Dão, quem sabe agora, bateu alto, linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Vaqueiros, Dão da equipe, do Guarani quase faz o gol, quase faz o gol, não, a bola foi pelo alto, linha de fundo, e a gente vai se programar, para a gente ir a tapera, quando é o jogo que foi falado, aí o clássico, São Bento e? Estão aguardando para o clássico, São Bento, e o Guarani, ou São Bento, tem o clássico ali, da cidade mesmo, tem São Bento e Guarani, tem São Bento e Vila Rica, tem muitas equipes aí, não desmerecem as equipes do interior, porque o interior do Itapera, Tony, é muito forte, o futebol amador do Itapera, são 28 equipes no município de São José da Itapera, e se você olhar, todas elas estão ativas, jogando, seus amistosos, treinando, participando do evento, isso é importante, por conta disso, é que o campeonato, são com 28 equipes, porque todas são merecedoras, de participar do evento, que espera por tanto tempo, e nesse momento, cada uma se organiza, para fazer bonito, e fazer o melhor, pelo seu esporte, não só das suas comunidades, do sítio, da zona rural, mas também, da cidade, para o futebol, de São José da Itapera. muito bem, qual o tempo aí, mostra aí, 10 minutos jogados, 10 minutos jogados, do segundo tempo, zero vaqueiro, zero, a equipe do Guarani, de São José da Itapera, é o campeonato de Masters, aqui do Distrito Piau, olha a bola, pegou na canela ali, do Neguinho, foi pela linha de lado, pronto, para segurar aqui, para a gente saber do tempo, 9 horas e, 35 minutos, 10 minutos jogados, aqui, nesse segundo tempo, aqui, zero a zero, olha o Guarani, olha só, olha o que é que, o zagueiro da equipe, do Guarani, vai fazer, o Neguinho, 9h25, é Neguinho para lá, Neguinho para cá, pois é, pois é, 11 minutos jogados, foi aqui, por um pouquinho, já a gente vê aí, olha a bola trabalhada ali, pelo time do Vaqueiros, Neguinho, atrasou ali, o Vaqueiros chegando, para a bola ali, quem tentava do outro lado, era o Denilton, olha a bola lançada, o Denilton não, era o 17 Neguinho, houve falta aí, falta ali, trombada, foi trombada? primeira impressão ali, deu a notar, que quem recebeu a primeira falta, foi o Gilmar, fez tanta falta, que acabou recebendo um, e o árbitro não aplicou, o árbitro João Paulo, em seguida, o atleta do Guarani, recebeu a falta, merecidamente, o árbitro apitou, e o Galeguinho, foi reclamar, o Denilson, acabou tomando o cartão amarelo, por conta da falta, que ele queria, anterior, em cima do Gilmar, Gilmar fez tanta falta, que na hora de receber, o árbitro deixou passar, despercebido. Pois bem, lembrando hoje, a tarde, três da tarde, tem campeonato da ama, tem seleção de Delmiro, contra o Grêmio de Palestina, e você vai acompanhar, pelo Alto Sertão Esportes, um abraço para o Manuel da Caixa, todo o seu pessoal, toda a sua equipe, que está fazendo um brilhante trabalho, de cobertura do esporte, inclusive, teve futsal, essa semana toda, teve, é, o futsal de um, né? É um contra um, para um, né? Que é, é, o futsal, e hoje também, está acontecendo lá na cidade de Amiro Gouveia, a Copa da Independência, né? Nós temos o nosso representante da cidade de Piranha, o Gilmar, que essa Copa é sub-15, ele está lá com o pessoal do Força Jovem, classificou ontem, e hoje está fazendo a semifinal, de futsal, fazendo a semifinal, contra a equipe, de, de bola de ouro, de Candidate de São Francisco, e essa equipe, eles perderam, na fase de grupo, né? A equipe de, de Gilmar perdeu, acho que foi pelo placar de 3x2, se eu não me engano, 3x2, e hoje, tem a revanche, né? De manhã, e quem passasse, já fazia final hoje, hoje tem, semifinal e final, na cidade de Amiro Gouveia, Copa da Independência, entre as equipes. olha a bola chegando, olha a bola chegando, gol do Vaqueiros, ele foi lá, e entrou com o bala e tudo, Gilvão, número 18, um bate, rebate na zaga, sobrou para ele, ele ganhou na corrida do zagueiro, chutou, agora ficou mascada do goleiro Felipe, não teve jeito, aos 14 minutos do segundo tempo, um para o Vaqueiros, zero para o Guarani, e olha que o Guarani via melhor, Guarani estava bem no jogo, mas como você sabe, o Gilvão acabou de entrar, que é um atacante muito bom, o Gilvão, aí ficou mais veloz ali, junto com o Galeguinho, e no bate e rebate, conseguiu finalizar, conseguiu abrir para cá, 1x0 para os Vaqueiros, o Guarani vai ter que sair para cima, para tentar buscar o empate, porque aí estão brigando pela liderança, cada um que já venceu a sua primeira partida, vencendo ele, vai a 6 pontos no segundo jogo, e o campeonato agora, vai afunilando com as equipes, que vai conseguindo somar pontos, e aquelas que não estão somando pontos, tem que brigar, para tentar a classificação, mas foi uma grande jogada, jogada rápida, os veteranos mostram que também, tem velocidade ainda, e os Vaqueiros, vai tentar segurar o resultado, e o Guarani vai com tudo para cima. São quantas equipes aqui, apenas para lembrar, ou o teleinternautas que acompanham a gente? O campeonato Mastro do Instituto Piau, ele é feito por 12 equipes, são dois grupos, com seis equipes em cada grupo, se classifica quatro de cada grupo, aí vamos ter as quartas de finais, sem final e final. Muito bem, tendo dois grupos aí, cada equipe joga cinco vezes. Cada equipe cinco partidas, já tem equipe aí, que perdeu as duas partidas aí, e vai ter que vencer, porque você perder três partidas seguidas, dificilmente você não vai classificar, e as duas equipes aí, o empate seria bom para as duas, porque somaria quatro pontos, já estava bem encaminhado, ficava ali uma vitória e um empate, mais ou menos, para classificar, mas com a derrota, você soma três pontos em dois jogos, de repente na terceira partida, você não consegue somar pontos, aí acaba se prejudicando, no resultado final, para buscar os pontos para classificação. Pois é, na somatória fica embaixo. Fica embaixo, e é bom as equipes ficarem de olho, tentar somar pontos logo nos primeiros jogos, que é muito importante, olha a competição, Antônio, é muito importante você somar pontos nos primeiros jogos, porque você consegue jogar, chegar com mais tranquilidade, sem pressão, todo mundo, porque no Campeonato de Veteranos, tem jogadores que às vezes, o time perdeu duas partidas, aí tem jogadores que não quer vir mais, não quer vir, e vencendo as partidas, todo mundo está motivado, e comparece em campo, para jogar e buscar a classificação. Ok, e você acompanhando, esse é o comentário, quem sabe do jogo? Só concluindo a situação lá de Delmiro Gouveia, são a Copa, a Copa da Independência lá em Delmiro Gouveia, que é a semifinal hoje, e a final também, será realizada hoje na cidade de Delmiro Gouveia. A equipe do Força Jovem está lá representando, jogou de manhã, a gente não estamos sabendo agora o resultado, mas daqui a pouco eu vou informar o resultado do jogo, se ela conseguiu vencer e passou para a final, é o futebol de Piranha mostrando sua força, não só nos veteranos, mas também nas categorias de base. Agora me diga uma coisa, falando sobre, vendo o exemplo aqui do campeonato do Neném Romário, seria uma fórmula boa para o campeonato piranha, dois grupos apenas? Seria mais interessante por conta, prazer aqui, porque é injusto, um campeonato amador, por mais que você tente buscar jogadores, para você não ter gasto, você tem, e você quando consegue jogar um campeonato amador, que só joga três partidas, de repente você perde uma partida e empata hoje, você está fora, e você tendo mais jogos, no mínimo cinco ou seis partidas, fica mais fácil de você tentar recuperar, e reverter a situação, até as derrotas que você consegue na estreia. Eu acho assim, você espera um ano para jogar um campeonato, e um campeonato é de grupo, com quatro equipes, se você só tem três jogos, para muitas equipes às vezes desistem do campeonato, porque não compensa você ter tanta despesa, fazer uniforme e tudo, para você jogar três partidas, onde de repente você perde uma partida, a equipe já não pode nem se classificar mais. Pois é, tranquilo, preste atenção, filho. Pois é, eu acho que a fórmula deveria ser, apenas dois grupos, as equipes jogariam mais, mesmo que tenham as quatro séries. você tem dezesseis equipes, no caso que é o futebol pirâmide do campeonato, oito e oito, você classifica os dois melhores, que somar mais pontos, para fazer a seta final, seria mais interessante, enfrentando o grupo contra o grupo, primeiro de um grupo, segundo do outro, e assim, fazendo a seta final, seria mais interessante assim, você fazer dessa forma, oito, oito equipes em cada grupo, se classifica os dois, que somarem mais pontos, para fazer a seta final, era melhor, mais jogos, ficava mais interessante, porque você esperava, e mais rápido, mais rápido, você esperar um ano, para você disputar uma competição, três partidas, é a mesma coisa, você vai jogar um torneio, no sítio, você consegue jogar três partidas, e chega na final, aí seria interessante, para as equipes, que estão na ativa, jogando, seria mais interessante, com mais jogos. Isso é um pepino para você, que vai estar lá, na Liga Desportiva de Piranha. É, a gente vai, vai, é bom ver, rever essa questão dos grupos. O Diogão, é o secretário Diogão, juntamente com o Rafael, o diretor Esportes Gil, o pessoal montando essa comissão, para fazer o campeonato, eu já participei do campeonato, representei o pessoal aqui, do campeonato, na Copa Sertão, que tivemos só duas rodadas, e a gente não conseguiu concluir, está o pessoal até cobrando, para saber, a senhor João Batista, lá de Oliveira, aqui eu mando um abraço, que é o representante da Copa Sertão, para que a gente retorne, a nossa Copa Sertão, com as mesmas equipes, que estavam participando, e também, eu também já organizo a competição, a Copa do Bairro Nacional da Saúde, que é feita, lá em Nova Piranha, lá em Piranhas, com as pessoas que me ajudam ali, é uma competição, Tony, você não tem essa dificuldade toda, para você organizar, você tendo as pessoas, que realmente, sabe o que é futebol, que conhece o futebol, que já esteve lá dentro do campo, você sentiu o clima, não tem dificuldade não, é só organizar direitinho, que você consegue o sucesso, na reta final, e você consegue ter o objetivo, que é fazer uma competição bem organizada. Muito bem, é ele, e o Tom Silva, o homem que sabe do jogo, olha o seguinte, eu vou torcer, para que sejam apenas, dois grupos, porque aí, fica melhor, um campeonato mais disputado, um campeonato mais, mais gostoso, enfim. Muita gente, às vezes fala, porque se você fizer com muitos jogos, aí é que tem equipe, que às vezes perdeu a metade dos jogos, não tem chance, aí não vai mais, é só você colocar no regulamento, as equipes, que não comparecer em campo, e der W, elas, praticamente, elas ficam fora, das próximas competições, porque quando você começa, a dar W no campeonato, é porque você não tem responsabilidade, com a competição, e falta de respeito também, não só com o seu adversário, que você ia jogar, mas também com os organizadores, né? Muito bem, olha o Vaqueiros descendo, olha o time do Vaqueiros, descendo lá pela esquerda, com poeira, ele tentou na área, chegou, a linha de lado, lateral em favor da equipe, do Vaqueiros, lembrando, amanhã, 18 horas, tem programa, Opa Esportes, pelo canal Opa Esportes, em 18 horas, amanhã, vamos falar tudo, sobre esse jogo aqui, da equipe, do Guarani, contra o Vaqueiros, é, o juiz deu uma parada aí, foi, não entendi, cartão amarelo, padrão, uma paradinha aí, para o pessoal tomar água, foi, foi isso que aconteceu? Isso, o pessoal vai ali, tomar uma água, né, para refrescar um pouco, está muito quente também, na verdade, tem que ser assim, joga metade do primeiro tempo, combina com os dois capitões, das equipes, né, acho que foi combinado ali, com os dois capitões, que não, nas outras partidas, não tivemos parada, mas aí fica a critério dos capitões de equipe, cada um cuidando das condições físicas, de cada treta seu, né, que a lua está esquentando um pouco, então é melhor tomar uma água, né, para que o pessoal não venha se prejudicar dentro de campo, porque o que menos a gente espera, é que saia alguém com problema de saúde dentro do campo, para não atrapalhar as nossas competições, não atrapalhar a vida de cada treta, né, porque sai de campo aqui, tem suas obrigações, então é como a gente pede, não ter falta violenta, para não machucar ninguém, e também, um problema aí respiratório, com a lua dessa aí, é meio complicado, pois bem, Eugênio e Hilton Silva, é, lembrando a você, estamos a 20 minutos, do segundo tempo, parada técnica, um para a equipe do Vaqueiros, Vaqueiros é a equipe toda de vermelho e branco, zero para o Guarani, que está de verde e branco, a sua esquerda, nós estamos aqui no estádio José Hilton Santana, esse é o campeonato de Masters, do Distrito Piau, e o nosso canal Opa Esporte, aqui presente, trazendo as emoções do futebol pela manhã, lembrando que estão acontecendo competições de futsal, lá em Delmiro Gouveia, hoje à tarde também, o Alto Sertão deve estar acompanhando lá, do nosso amigo Manuel da Caixa, e também, é, à tarde tem a seleção de Delmiro, enfrentando o Guarani, ou melhor, o Grêmio, lá de Palestina, campeonato da AMA, já é uma outra fase, e a equipe do Guarani, do BTN, enfrentando qual equipe? A equipe do Cruzeiro, também, lá da cidade de Palestina. No caso, o jogo lá em Palestina, e um jogo em Delmiro Gouveia? Isso, a semana passada, tivemos a primeira partida, da fase de mata-mata, né, que agora, agora por dentro, todos os jogos são mata-mata, a equipe da seleção de Delmiro Gouveia, eu acho que não tinha muito conhecimento, diante da equipe do Grêmio de Palestina, que eu conheço lá, que é o treinador do nosso amigo Sérgio, foi lá e perdeu pelo placar de 4x1, na cidade de Palestina, tem uma tarefa bem difícil hoje, para reverter isso para cá, tentar vencer por 4 gols de diferença, ou devolver o placar por 4x1, para levar para as penalidades. E no caso, o Guarani do BTN, lá do BTN, que representa Paulo Afonso, lá da Barragem Leme? Jogou, que a sede, está jogando na sede, em Delmiro Gouveia, a equipe do Guarani do BTN, perdeu em casa, para o Cruzeiro de Palestina, pelo placar 2x0, também vai ter uma tarefa bem difícil, jogando fora de casa, enfrentando a equipe do Cruzeiro de Palestina, lá na cidade de Palestina, onde a gente tem certeza, que o campo vai estar lotado, a torcida gosta muito do futebol, está de parabéns, não só o pessoal de Delmiro Gouveia, que acompanharam, estão acompanhando esses jogos, na sede, em Delmiro Gouveia, com o pessoal de Palestina, e só quem tem a ganhar, como a gente fala, é o torcedor, é a comunidade, que vai estar lá presente, para prestigiar, esse grande jogo, vai ser uma tarefa difícil, mas, a equipe do Guarani do BTN, é uma boa equipe, a gente viu lá em Delmiro, no jogo, primeira partida, contra a seleção, eles venceram por 3x0, depois perderam o jogo, mas se classificaram, e hoje, tem que reverter, 2x0, perdendo em casa, para você, fazer 2x0 fora, e buscar as penalidades, ou 3x0, e vencer no tempo normal, não é tarefa fácil, mas, para o futebol, dependendo do dia, ou como vai estar hoje, os atletas, de repente, começam a se inspirar, jogar mais, e vai buscar esse resultado. Ou é ou é, ou ganha, ou ganha, é o que temos, tanto para o time de Delmiro Gouveia, como, também para a equipe de Paulo Afonso, lateral vai ser batido ali, vai recomeçar o jogo, tivemos uma parada técnica, para os jogadores, tomarem aquela aguinha, aguinha de boa, falar nisso, pega uma aguinha, tem uma aguinha para nós aí, já, 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 a gente toma. A bola pelo alto, chegou ali, Landilson, Ladilson, a bola chegou ali com o Gilmar, deu um chutão à frente, procurando ali o ataque, chegou o Marcelo, tocou de cabeça, Poeira foi na bola, tenta jogar do Poeira, melhorou bem o time do Vaqueiros, olha a bola trabalhada ali, vem o time do Guarani, bola lançada pelo alto, procurando lá, Dilson, ficou na boa, esquerdinha, vai para a bola, trabalha com o Ailton, aqui pela esquerda, campeonato de veteranos, aqui no Distrito Piau, Vaqueiro sai na bola, olha a bola chegando, bola batida, fraquinha, o goleiro, o Gilvânio da equipe do Vaqueiros, segura e já vai mandar para o jogo, pois bem, voltamos aí, já estamos já, a 25 minutos de jogo, 1x0 para a equipe de Vaqueiros, você acompanhando, o nosso esporte pelo canal, Opa Esporte, é, é o campeonato amador, futebol amador, esporte amador aqui, é, por completo no nosso canal, olha a bola, trabalhado em profundidade, negu, bateu para fora, teve tudo para fazer, o segundo gol e perdeu, o Galeguinho mandou para o alto, é difícil ele perder esse, a bola bem jogada ali, muito rápido, a equipe, o ataque da equipe dos Vaqueiros, mais uma vez o Galeguinho mostrando, a sua rapidez, seu raciocínio, mas não conseguiu finalizar bem, e está tentando buscar o segundo gol, o Guarani parou de atacar, está tendo dificuldade, com o trabalho no meio de campo, o esquerdinho hoje não está bem, a equipe entrou, o Donizete ali, mas não estão conseguindo trabalhar essa bola, e para o que você consiga, finalizar aí, que essa bola chegue, bem trabalhado para o seu ataque, fazer os gols, você precisa de jogadores também, que consigam botar essa bola no chão. Olha o Galeguinho, entrou na área, o Donizete está coçando ali, Galeguinho chutou a bola, bateu na zaga ali, ficou com o Marcelo, da equipe do Guarani, Guarani perde por 1 a 0, aqui é o campeonato de Masters, do Distrito Piau, organização do Nenê Romário, você acompanhando com a gente, estádio municipal, José Ailton Santana, olha o Poeira, fez a falta ali, falta em favor da equipe, do Guarani, Edson vai na bola, cobrou feio, Edson, a bola foi pela linha de lado, lateral ali, em favor da equipe, do Vaqueiros, Aluísio, 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 protege bem a bola, Ivan novamente, mandou a bola para o ataque, ali para o alto, Poeira não foi, ao professor Edson, protege bem, a bola vai saindo, é tiro de meta, para a equipe do Guarani, esse é o canal Alpe Esporte, que tem o apoio do deputado estadual, Inácio Loyola, é mais Alagoas, os vereadores Xoxo, e Gilberto Souza, a G9 Esportes, e também, Margarida de Renato, Osana Ferreira, Evândia de Gessé, Laura de Zé Vicente, abraço também para o vice-prefeito Zé Vicente, secretário de Agricultura, apoiando o canal Alpe Esporte, bola lançada em profundidade, e também, não esquecendo do, Salão Novo Estilo, do nosso amigo, Cristóvão, olha a bola lançada, bola com o Marcelo, cortou, fiado, apagar depois, vou cortar fiado também, bola pela linha de lado, aqui um a zero, para a equipe do Vaqueiros, professor Edson, olha o Marcelo, com a bola ali, o tempo esquentou, e os jogadores, vão diminuindo, o movimento do jogo, opa, falta ali, do Donizete, no Neguinho, esse aí, parece que joga no time, quando tem um ataque, ele sai correndo, olha a bola batida, profundidade, subiu a zaga, Marcelo tocou de cabeça, olha o Galeguinho, tentou ali, a jogada livrou-se de um, de dois, olha ele, protegeu bem ali, o Adriano entrou no time do Guarani, olha o Poeira, mandou a bola, olha a bola chegando, cabeceada, fora para fora, tinha tudo ali para fazer o Gilvan, subiu bem, cabeceou bem, fora, fora da trave ali, a bola foi pela linha de fundo, tiro de meta, perdeu um golaço, bola bem trabalhada, bola nos pés ali, do meu campista, Claudio, que abriu na esquerda, para o Grimar, levantou bem a cabeça, cruzou no segundo pau ali, e o atleta escolheu o canto, para cabecear, fez o mais difícil, colocando a bola para fora, uma grande chance, de ampliar para cá, fazer dois a zero, e quem sabe, dar mais tranquilidade, para os vaqueiros, e já tem negro pedindo para sair, já, já tem aí, começa a pesar, começa a faltar, devido a idade também, o atleta não tem aquele fulgo, como um garoto, de correr 80 minutos, o correto mesmo, cansou, veterano tem que pedir para sair, não adianta insistir não, que você acaba se prejudicando, pois bem, olha o time do Guarani chegando, a bola lançada pelo alto, Ladilson, mandou ali o Wellington, chegou a zaga, Grimar, chega cortando ali com Gilmar, olha a bola com Galeguinho, fez o pivô, batou no peito, botou no chão, trabalha a bola, Donizete acorçando ali, ainda o time do Vaqueiros, tentou a jogada, já perdeu a bola, olha o Vaqueiros, olha a bola chegando ali, tentou o Wellington, tentou ali o jogador, o Pirrela, a bola foi pela linha de lado, estamos chegando aí, a 30 minutos do segundo tempo, mas como tivemos aí 4 minutos de parada, vamos até 10 horas e 15 minutos, por aí, olha a bola trabalhada, a bola pelo alto, vem descaindo ali, subiu a zaga, olha o Pirrela, na área, o goleirão foi nela, soltou e pegou novamente, sendo acorçado ali pelo Wellington, subiu feio o goleiro. O goleiro perdeu um pouco o tempo da bola, tentou encaixar ela aí, por pouco ali, não soltou, mas se ele solta ali, já tem o atleta, camisa 9, o Wellington já tinha cometido a falta ali, com certeza o Arpo ia parar, que devia até ter apitado a falta, mas como a bola estava na mão do goleiro, ele achou melhor, é seguir o jogo, mas precisa atender o goleiro, como a gente fala, atleta e torcida não é método, não sabe o que está acontecendo no goleiro, é bom o pessoal ir lá, ver o que está acontecendo, acho que pegou no braço esquerdo dele lá, aí está tentando ajudar o goleiro lá. Muito bem, você está conosco aqui no canal Opa Esporte, tem a partida paralisada ali, para atendimento do goleiro, o Gilvânio da equipe do Vaqueiros, que caiu mal ali, a mão, está sentindo ali o pulso, o pessoal já chegou ali, acho que vai ter troca de jogadores, de goleiro aí, será? No momento, nenhuma movimentação no banco de reserva, para troca de goleiro ali, a equipe também está vencendo, aí vai dando aquele migué também, quem sabe ali, segurando, tentando esfriar o jogo, porque o Guarani está tentando buscar o empate, aí nesse momento aí, como a gente sabe, no meio do futebol, às vezes, a gente não quer dizer que não está machucado, mas às vezes é um miguezinho ali, para dar uma esfriada no jogo. Pois bem, mas parece que ele sentiu mesmo, a mão, hein? Pois é. Já já a gente vai, chegando aí quase a 35 minutos, lembrando que dois tempos de 40, para você. Olha a bola chegando ali, olha o time do Vaqueiros, Poeira, andou para a área, olha agora, olha ali a bola chegando no Galeguinho, para fora, fez tudo certo, Galeguinho. O Felipe saiu, ele jogou por cima na categoria, a bola subiu demais, saiu pela linha de fundo, mas que bola é essa, hein? Vaqueiros quase chega ao segundo. Olha a esquerdinha, já cansou ali o time do Guarani. Olha a bola chegando, trabalhada com Grimar, ele vem lá pela esquerda, olha Grimar, vem chegando a bola, Aloysio, a bola chegando com Gilmar, Galeguinho. Galeguinho estava impedido, da equipe, do Vaqueiros. Olha o Guarani, Donizete, aí o Dan, trabalhando aqui com, esquerdinha, o Elton. A bola foi chutada aqui pela linha, de lado é lateral, em favor da equipe do Guarani. Sissi vai bater o lateral. Lateral vai ser batido. A bola vem chegando ali, girando. Olha a esquerdinha. Aluísio tentou a jogada, consegue pelo time do Vaqueiros. Olha o Grimar. Olha o time do Guarani chegando, Ladilson 1x0 pelo time do Vaqueiros. Ladilson, trabalhando a bola, bola pela linha de lado, lateral, chegou firme ali o Gilmar. Bola chegando ali, com o Sissinho, trabalha com o Marcelo. Bola pelo alto. Chegando, Ladilson. Bola chegou ali. Olha o Ivan, bola batida ali. Olha, sobrou ali o ataque do Guarani, chegando. Bola batida, o goleiro defende. Botando a bola pela linha de lado, um ataque sensacional, um chute do jogador Wellington. Defesa do Felipe, ou melhor, do Gilvânio da equipe do Guarani. Olha a bola chegando do Vaqueiros. Felipe foi lá e segurou firme. Goleiro bom, esse Gilvânio da equipe do Vaqueiros. Olha a vez chegando aí. Olha o Grimar, pela esquerda, jogando ali de ala. Gilmar chegou. A bola ficou pressada ali. Olha o time do Guarani, chegando ali do outro lado para a subida do Neguinho. Lateral aí. Lateral ali em favor da equipe do Vaqueiros, que não tem pressa. O bandeirinha marcou para um cano, vem para outro. Estamos já chegando aos 35 minutos do segundo tempo. 35 minutos de jogo. Bola chegando. Bola adiantada ali para a subida do time do Guarani. Olha o time do Vaqueiros, chegava ali o Gilmar. Tocou a bola. Bola pela linha de lado. É lateral em favor da equipe do Guarani. Não, tentou. Não deu para ele. A bola com Poeira. Ele faz a jogada ali no meio de campo. Lançado ali no meio para a chegada ali do jogador. Neguinho. Galeguinho, melhor dizendo. Poeira. Já pediu. Olha o Galeguinho. Agora tem tudo para marcar. O bandeira está marcando. Eu não vi impedimento. Eu não vi. Bola chegando. Olha o Luiz. O bateu. Na trave. A bola vem chegando aqui do outro lado. Tentava ali o jogador. Era o 19 da equipe do Vaqueiros. O Cláudio. Bola foi chutada. Não houve impedimento. Ao meu ver, nada de impedimento. O Tony, a gente elogia quando a arbitragem está bem. Hoje não está bem. A gente está anotando desde o início aí. O João Paulo, aquele que é zagueiro aqui da equipe do Capiá. Joga na equipe e joga aqui. Está tendo pouca dificuldade de controlar o jogo em campo. E o bandeira aqui, já é a segunda vez aqui. A segunda oportunidade que ele tem de deixar o lance seguir. E ele está marcando impedimento. Onde o jogador saiu de trás. É uma complicação. É bom prestar atenção porque uma competição está muito boa para não atrapalhar a competição com erro de arbitragem tão fácil que é de marcar. Não estava impedido. Todo mundo aqui viu. A gente está acompanhando. E é bom isso ficar atento. Pois é. Olha o Guarani, Dona Izete. Está vim perdido ali, parece. A bola lançada na área. Chegou o Gilmar. Chegou cortando, botando a bola pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Guarani. Um para a equipe de vaqueiros. Zero para a equipe do Guarani. Vamos ver quantos minutos está rolando. 30 minutos. Comendo os 5 ali de o pessoal tomar um fôlego. 30 minutos. Ainda temos 10 para ser jogado. 10 que serão jogados agora. Guarani vem lá do outro lado. Em Compirreia. Bola pelo alto. Subiu as águas. Falhou o Dona Izete. A bola bateu na coxa dele. Dá pressão ali e o time do Guarani. Olha o Guarani chegando. Bola pelo alto. Chegou ali. Bola cabeceada para fora. O Dona foi de primeira meteu a cabeça. Mas parece que estava impedido, né? Já tinha... O Bandeirinha já tinha levantado a bandeira marcando a irregularidade do atacante Dona. Estava impedido. Mesmo assim cabeceou para fora. O Guarani está tentando. Na reta final está tentando buscar o empate. Para quem sabe somar pelo menos um pontinho aí e ficar com quatro pontos no grupo juntamente com os vaqueiros e lutar até o final pela classificação, né, Tony? Muito bem. A bola trabalhada ali o Galeguinho. Poeira. A bola batida bateu ali na mão do jogador número 18 do Guarani que é o Adriano. Meteu a mão o Adriano. Aqui um vaqueiro zero para a equipe do Guarani. É o canal Open Esporte com você. Compartilha aí. Faz o seguinte. pede para os teus amigos se inscreverem aí. Curtam a nossa página aí no Facebook. Né? E você pode nos acompanhar aí mandar a sua sugestão fazer o seu comentário. Você pode ficar à vontade que você vai estar sempre com a gente. Um abraço para o pessoal do Salão Estilos. Olha o vaqueiro chegando. Felipe saiu e segurou. Nosso amigo Cristóvão lá do Salão Novo Estilos. Quem? Ah, o Jamison e o Canário. Olha o Ivan. Uma chutada para fora. Ivan não quis saber de história. Vaqueiros. Vaqueiros vencendo por um a zero. Da equipe. Vencendo por um a zero a equipe do Guarani. Parece cada figura. E o Mé com medo no centro. 10 horas e 5 minutos de domingo aqui no estádio José Ailton Santana. É o nosso canal cobrindo o esporte amador aqui no Alto Sertão. Olha a bola lançada. Grimar. Alcançou já, viu? Alcançou. Jogando de ala e atacante aí não dá. Ou um canto ou outro para Grimar. Ele que joga no meio campo e hoje na reta final do segundo tempo colocaram ele lá jogando como ala no lado esquerdo e está tendo dificuldade para apoiar mas a bola no pé ele consegue trabalhar a bola mas quando a bola passa um pouco um metro do seu alcance o jogador nessa altura já tem dificuldade de chegar nessas bolas por isso que é bom aproximar e trabalhar essa bola mais perto para evitar o lançamento mais longo Pois é olha o time do tentava a bola andou para o Dão olha o Dão protege bem ali o time do Vaqueiros o Galeguinho ela trabalhada ali quem chegava ali junto era o Neguinho melhor dizendo o Galeguinho é atacante olha o Guarani olha o Elton estava impedido impedimento já estamos chegando já nove minutos para acabar o jogo hein um Vaqueiro zero Guarani um abraço a todo o povo aí de São José da Tapera nos acompanhando bola lançada em profundidade Cicinho vai na bola Cicinho vai na bola ali prende a bola valeu garoto quantas a bola chegando com o Adriano muitas né é é atração atração o bom da geral como a gente chama no futebol é as pessoas animadas tomando a sua misturadinha a sua cerveja né é bom e se divertindo é o final de semana e quem pode pode né final de semana o pessoal batalha muito na correria e chega o domingo vence de um jogo tem que tomar uma cervejinha tomar sua misturada que eles tomam demais e tá aí a animação do futebol é a energia do esporte e a gente no meio da galera olha a bola trabalhada com o time do Guarani vem pro meio aí esquerdinha pega na bola tentou ali na frente para o jogador neguinho da equipe do Guarani olha a bandeira bandeirinha para a lançada bola lançada ali olha o Grimar protege neguinho tentou a jogada não deu o neguinho já saiu da zaga e foi lá pro ataque jogador com mais velocidade devido aos atacantes que estão um pouco cansados mais leve botaram no ataque vale tudo agora né você agora começa a improvisar colocar o atacante para ele tentar buscar o empate mas o vaqueiro tá vivo no jogo olha o Galeguinho vai pra cima do seu marcador ali tenta a jogada ô jovem fala aí com ele pois é valeu garoto tranquilo valeu Zé olha a bola chegando poeira protege bem ali pra cima do Marcelo ainda ele prende mais a bola ali no ataque leva vantagem sobre o Marcelo o Marcelo vai sair pro jogo pois é não deu pra ele aí faltando seis minutos para acabar o jogo olha o Dão vem pro jogo o time do Guarani lançou a frente recebeu a falta ali mas o o eu acho que o jogador da equipe do vaqueiros é o Gilvão não perde não perde viagem também eu acho que o o Gilmar deu uma parada nas faltas parou um pouco agora ele está revezando com o Gilvão Gilvão marca firme a segunda que ele consegue é parar a jogada com falta ali nesse instante ali o lance anterior deixou o braço o Arthur acabou não marcando a falta mas é bom ficar atento que comece esse revezamento de falta aí é um pouco perigoso pra o termo da partida vamos lá olha o Elton tentou a jogada chegou o Val botou a bola pela linha de lado lateral em favor da equipe do Guarani que perde por um a zero aqui no estádio José Ailton Santana no distrito do Piau Alagoas olha o Elton tentou o drible ali chegou com tudo Ivan botou botou a bola pela linha de lado não quis saber de conversa estamos já chegando faltando apenas cinco minutos no meu não sei no do juiz ali no meu cronômetro olha o Guarani bola chegada chegou com tudo ali Ivan a bola esperta Ivan Aloysio tem tudo a ver ali o Galeguinho o Galeguinho vai vai na bola vai pra cima do marcador tentou driblar o goleiro não deu o Felipe foi certo impediu a chegada ali do jogador Galeguinho que foi com tudo já estava certa aquela corrida o Galeguinho muita velocidade o zagueiro Adriano ali não conseguiu acompanhar mas o goleiro ficou atento adiantou um pouco a bola ali deu tempo pro goleiro sair fechar fechar o ângulo porque a bola estava um pouco distante do pé dele se estivesse com a bola no pé acho que ele tentava dar o Díbil mas já estava adiantado ele tentou dar um biquinho pra tirar do goleiro o goleiro grandão também o goleiro fechou bem o espaço perdeu uma grande oportunidade mais uma o vaqueiro está perdendo já umas três a chance de ampliar o marcador com o Galeguinho e não está conseguindo mas o jogo está bom o vaqueiro está o Guarani tentando os vaqueiros dando também imediatamente a resposta em cima do lance tentando buscar o seu segundo gol e nós temos a certeza que não acabou o jogo ainda tanto o Guarani pode fazer o seu gol de empate como os vaqueiros podem ampliar o marcador pois é, Bulacho entrou ali no lugar do Galeguinho que correu muito aí perdeu um grande atacante aí o time do vaqueiro vamos para o jogo 1 a 0 o time do vaqueiro lateral vai ser batido ali preparado Ivan aqui o torcedor vai para cima aqui é reclamação Galego e o doidinho ali do já saiu de perto vai errou olha o time olha a bola chegando quem sabe agora vai marcar bateu goleiro defendeu bola batida chegou a zaga cortando ali brincou demais o vaqueiro já era para estar ganhando por mais por 3 a 0 já gol perdido desse não se perde um gol desse a chance ali o Givan tentou a primeira não conseguiu a outra foi dar uma cavadinha bateu em cima do goleiro depois sobou para ele de novo ele deu para o atacante lá e aconteceu um lance ali o Donizé se o árbitro veio ali o árbitro ia acabar expulsando ele depois do lance o árbitro deu as costas acho que ele tentou pisar o atacante dos vaqueiros ali muito perigoso o lance ali o bandeirinha não prestou atenção mas a gente que estava acompanhando aqui viu que não pode fazer jogo de veterano pode perder a cabeça assim e tentar machucar os companheiros né Tony pois é vai terminar o jogo vai terminar o jogo vai terminar o juiz já olhou para o cronômetro vai acabar o jogo um vaqueiro zero Guarani olha a esquerdinha mandou para a Pirreia a bola sobrando ali para Neguinho profundidade lá Dilson chegou Gilmar volta o braço o árbitro e acaba o jogo um para o vaqueiros gol de Gilvan zero para a equipe do Guarani as duas equipes de Itapera o Guarani fica numa situação difícil agora com essa derrota frente a equipe do do vaqueiros parece-me salvo em cano o Guarani tem um empate o vaqueiros parece ter uma derrota o Guarani ele venceu o primeiro jogo ele jogou contra a equipe de Entremonte venceu pelo placar 2x0 e a equipe do vaqueiro com essa vitória agora soma dois jogos e duas vitórias são seis pontos está bem caminhado mesmo com a derrota o Guarani tem mais três jogos para tentar buscar a sua classificação e é uma bela equipe é uma equipe muito forte como a gente vem acompanhando o Campeonato Master tem muita equipe boa forte que vai ser difícil a classificação mas a gente espera que o Guarani na próxima busque o seu resultado porque se ganha uma e perde outra você tem o certo é você tentar buscar mais uma vitória para dar mais tranquilidade para o seu trabalho portanto aí um resumo de como está esse campeonato para as duas equipes que vocês acompanharam agora através do nosso canal de esportes a gente ficou ao lado da torcida aqui hoje é um dia de domingo dia de tomar uma dia de se divertir dia de vir para o jogo dia de gritar de torcer de vibrar e nós estamos juntos que é isso aí que a gente tem o prazer de fazer no final de semana principalmente no domingo final de semana a gente batalha no meio da semana e final de semana é o importante e o que nos dá prazer é isso acompanhar o futebol estar aqui junto com a torcida aqui o pessoal acompanhando vibrando o pessoal toma uma e fica aqui gritando vibrando e mostrar agora para o pessoal que está em casa que o nosso Porto Amador tem vez também e o pessoal também tem organização para fazer as competições Nenê Romário está de parabéns mais uma vez as equipes que são quem são as estrelas na verdade da competição não é o organizador e não é quem está fora simplesmente quem está jogando ali é quem dá espetáculo a gente que fica lá fora no caso a UPA TV que está organizando a gente só prestigia leva para o nosso torcedor a informação e também ao vivo toda a transmissão do jogo e é isso é o esporte amador que cada dia se a gente cada um fizer a sua parte a gente consegue fazer um esporte forte como sempre tem o futebol amador foi um esporte muito forte muitos jogadores profissionais saiam das equipes amadoras os grandes profissionais saiam do terrão saiam das equipes amadoras dos campeonatos de vaso hoje não hoje já está mais justificado o pessoal vai para a escolinha mas grandes atletas saiam do terrão jogando o futebol amador o nosso futebol de vaso muito bem com as imagens do Cristiano Santos com as imagens do Cristiano Santos com os comentários do nosso Geneilton Silva agradecer obrigado aqui assim o futebol amador a gente conversa com o torcedor quando a gente esquece o cronômetro pega o relógio de alguém aqui pertinho acompanha o tempo da partida passa para você que está do outro lado então o prazer nosso é esse o prazer nosso é levar até você que está aí do outro lado nos acompanhando no celular tomando a sua cervejinha logo cedo que tem negro que já começa a beber logo cedo você que está preparando o almoço você que está aí no seu computador na sua sala na sua sala de estar no celular no tablet no notebook no computador enfim muito obrigado pela sua companhia a gente vai continuar fazendo esse trabalho porque esse é o nosso trabalho nós fazemos porque gostamos e queremos agradecer os nossos apoiadores os apoiadores da nossa transmissão do nosso canal da nossa transmissão o deputado estadual Inácio Loyola é mais Alagoas os vereadores Xoxo e Gilberto Souza também das vereadoras Margarida de Renato Laura de Zé Vicente Rosana Ferreira Evander de Gessé e mais a nossa G9 Sport e claro o Salão Novo Estilo do nosso amigo Cristóvão ele ontem foi piruar um corte de cabelo ontem ele cortou o cabelo igual aquelas coisinhas né aquelas coisinhas que ele faz na cabeça dele como é que ele faz ali ele pega o cabelo dele e manda dar a chapinha de lado isso só demonstra que o nosso amigo Cristóvão ele consegue fazer milagre o Cristiano está bem aqui deu um visual no Cristiano aqui está com uma aparência até diferente um abraço para o Cristóvão que eu conheço o Cristóvão o cabeleireiro ali sempre fazendo a cabeça do pessoal e deixando como a gente fala o cara chega lá todo desalinhado e ele consegue aprumar com toda dificuldade ali com a sua tesoura com a sua máquina mas conseguiu dar um tapa dar um visual de Cristiano e ele está um pouco melhor é Jamison ou Jamison? Jamison né? Jamison e também o Canário o pessoal dando grau aí no Salão Novo Estilo minha gente muito obrigado pela sua companhia pela sua atenção o domingo apenas começou a gente vai finalizar com mais informações aqui do nosso querido Janeil Torciva que vai trazer mais informações a respeito de outras competições é verdade Tony é só mais uma vez eu conversei com o Diogão né? do secretário de esporte né? que é infelizmente com a morte do tio dele o Celso Rodrigo mais uma vez né? a gente deixar os pêssemos eu que conheci muito bem a gente que faz o esporte ele foi um dos grandes colaboradores para o nosso esporte amador ali em Piranhas também o nosso amigo Celso Rodrigo e toda a família Rodrigo é o nosso esporte né? é uma grande perca para o nosso município né? é para pelo que fez né? e pelo que representa para o município Piranhas e para o nosso esporte eu como sou um desportista de muitos anos a gente reconhece as pessoas que realmente já fez algo pelo nosso esporte e pela nossa comunidade os pêssemos para a família do nosso amigo Celso Rodrigo pois é um abraço aí Renato Rodrigues Renatinho né? toda a família do ex-prefeito Celso Rodrigues que Deus o coloque em um bom lugar e que o Piranhas sempre agora e sempre estará todo o trabalho que foi feito pelo Celso Rodrigues e nossa Piranhas deixando o legado realmente de uma família digna de respeito de carinho que a gente abraça num momento difícil como esse em nome de todos nós do Geneilton do Cristiano em meu nome em nome de todos nós Fabrício Santiago em nome de todos nós inclusive Fabrício Santiago está curtindo o sábado para não vir no domingo para o jogo próximo domingo próximo jogo ele vai estar aqui com a gente vamos puxar para cá um abraço minha gente muito obrigado até a próxima se Deus quiser Opa Esporte esse é o canal no sertão eu nem sabia que ele tinha falido que ele tinha para fazer a semana